Olá a todos, boa noite. Estamos começando mais uma live da HS Musical, essa com o tema sobre as novidades de 2022. Apontou alguns lançamentos, algumas novidades do primeiro semestre de 2022 e algumas que ficarão para o segundo semestre, beleza? Aguardando todo mundo entrar aí. Essa aqui vai ser uma live onde terá uma participação de muitos dos nossos artistas, o Hugo Oliveira já está para entrar aí, o Padovani também vai estar passando pela live para informar algumas coisas sobre a Padovani em relação à parceria com a HS e algumas novidades dele mesmo com a sua marca, certo? Boa noite a todos, vou assinar aqui o pessoal que está chegando, vou esperar o Instagram entregar a notificação da live para todo mundo, o Isael Moraes de Anglia dos Reis, abraço, o Hugo Oliveira já está chegando aí, vou convidar ele, vamos lá, para cima Augusto, Augusto daqui a pouco vai dar uma palavra, Andressa, Wellington, então, Augusto, beleza? E aí, Príncipe, Riba aí? Tudo certo? Deixa eu colocar meu código aqui, né, cara? Se não dá. Bora para mais um ano, Augusto, primeira live do ano. Benção demais, vamos para cima. Encerrando o mês de janeiro aí, Augusto, se quiser esperar um pouquinho, só entrar um pouco mais de gente, o Marcão está aí, o Marco dos Anjos, daqui a pouco vai estar dando uma palavra para todo mundo. Hugo, se quiser começar falando sobre os pensamentos desse ano da HS, não sei se todo mundo que está participando aqui da live tem o conhecimento, mas todo ano o Hugo escolhe um versículo para a gente estar utilizando ali na fábrica e bom, Hugo, fica à vontade. Valeu, pessoal, já tem uma galera legal aí participando com a gente, eu agradeço cada um de vocês que estão participando nessa noite, nós aí fazendo a evolução do suplo no Brasil, colocando instrumentos legais no mercado. O ano passado a gente viveu Isaías 43.13, agindo eu quem impedirá, agindo Deus quem impedirá, e esse ano a gente muda, todo ano a gente muda o nosso verso, né? O ano retrasado foi Gálatas, se eu não me engano, e esse ano a gente está no profeta Isaías, profeta maior da Bíblia, um dos profetas maiores, se não o maior, capítulo de número 62, que diz a epígrafe, Jerusalém, a noiva do Senhor. E a gente está trabalhando o versículo de número 12. O verso de número 12, ele diz assim, olha que interessante, cara. Eles serão chamados de povo santo, remidos do Senhor, e você, Jerusalém, será chamada de procurada, cidade não abandonada. E por tudo que a gente viveu o ano passado, todo o processo de pandemia aí, aquela loucura toda, a gente num tempo de oração, Deus apresentou esse versículo pra gente, e a gente entende que a HS Musical será procurada esse ano. A gente entende que a HS Musical 2022 vai alcançar lugares que ainda não alcançou até o momento. Então a gente entende que, através da evolução do sopro, a gente entende que com toda essa galera aí, Pino, que você conseguiu reunir, esses músicos do bem aí, a galera divulgando a nossa marca, falando do nosso instrumento, a gente vai conseguir alcançar grandes coisas em 2022, sendo, assim, procurado por todos. Logistas, consumidores, músicos, pessoas que gostam de música, pessoas que querem fazer música, e o mais importante, como uma marca nacional. Fabricamos desde a chapa até o instrumento, até o final, né, cara? Olha aí na sua mão, fazemos tudo, e isso pra gente é uma questão de orgulho, né? Poder fazer esse trabalho e ter um reconhecimento por estar no nosso país. Somos brasileiros, amamos esse Brasil aqui, e que realmente possamos ser procurados por quem gosta de música e por quem quer fazer música. Como a gente fala aí fora, né? Nós construímos o instrumento, através dele queremos atingir amor, cultura e educação. Nós construímos, e os músicos fazem música. A parceria aí, muito bom. O mundo tá precisando disso, né, Hugo? Quanto mais música, melhor, né? Desde lá do passado, quando o rei Saúl tava estressadão, Davi vinha e Davi tocava, e o rei ficava calmo. A gente tem que fazer música, cara. Grupo de música que é legal, acreditando no que diz o verso. Eles serão chamados de povo santo, remidos do Senhor, e você, Jerusalém, será chamada de procurada, cidade não abandonada. Marque aí, Isaías, capítulo 62, e o verso de número 12. Que Deus te abençoe que esse versículo possa fazer parte da sua vida também. A cada um que tá na live aí. Tô de bola. Bom, obrigado. Gente, esse versículo que o Hugo escolheu, vai acontecer de fato. A HS Musical tem sido muito procurada, em função de estar fazendo um trabalho sério, respeitando o músico, ouvindo o músico, e não estaria sendo procurada se não estivesse fazendo instrumento de qualidade. O Hugo, eu disse numa live com o Wellington e o Dudu, que eles me convidaram, que hoje a HS Musical é o melhor custo-benefício do mercado. Ela não é barata e entrega uma qualidade ruim, mas ela também não é super cara. Ela tem um preço no meio ali, no meio do caminho, e tá entregando a qualidade de quem tá com o preço lá em cima. Então, gente, acredito que a HS Musical vai ser conhecida não só no Brasil, mas no mundo inteiro, por ser o melhor custo-benefício do mercado. Beleza? Hugo, o tema da live é a novidades de 2022. Eu queria que você falasse a primeira e que passou a valer a partir de todos os pedidos cadastrados por lojistas a partir do dia 15 de janeiro. Então, todo mundo que comprou um instrumento que foi cadastrado por um lojista a partir do dia 15 de janeiro vai estar recebendo essa novidades. Pessoal, nós mudamos as nossas, os bags, os nossos instrumentos. A gente tinha, no comecinho, ia com plástico bolha, depois a gente substituiu por uma bag mais simples, e agora no ano de 2022 a gente vai vir com uma bag bem superior, uma bag bem melhor. Eu estou aqui, um exemplo, eu estou com uma de tuba, as alças são totalmente diferentes, tem alça suporte também, para você poder deitar a sua tuba, e uma novidade que é super legal, é o zíper superior, está vendo? Geralmente o zíper era aqui em cima, agora o zíper é aqui embaixo. e isso automaticamente não machuca o orlo da campana. Está vendo? Tem um degrau aqui, não sei se você consegue ver aí, dá para ter uma ideia bem. Dá uma diferença boa. O acabamento interno também, é uma pelica, né, Pino? Isso aqui, acho que é isso que ele explicou para a gente, né? É uma pelica, ela é meio aveludada e faz com que não risque o instrumento conforme o movimento dele ali dentro, né? Eu estou aqui com uma capa de trompete, e também o material, o material é vinil, lona de vinil em PVC, popularmente conhecido como capota de jipe, é o material mais resistente, a espuma interna também ficou com maior, no caso dos trompetes com um centímetro e meio, no caso das tubas, quatro e meio, né, Hugo? E acaba protegendo mais. Quatro e meio, na verdade, são em todas. Antes todas as nossas tinham um e meio, agora todas vai ser quatro e meio de espuma de cada lado. O trompete, por exemplo, ele encaixa na bag, não fica mais bobo dentro, né? Igual ficava antes, agora ele fica encaixadinho. Fica justo, né? Isso daí, para a qualidade é ótimo. Muito legal, muito legal. E dá para pôr por cima também, né, Plinio? Sim, tem o zíper por cima, né? E que acaba ficando mais justo ainda. Sim. No caso dos trompetes aqui, você pode acabar optando por colocar o seu instrumento por cima. Exato, exato. Fechou o zíper aqui, já era. Tanto na de trompete, como na de tuba, o instrumento fica bem encaixado nos trombones e os fones também. É para toda a linha. Toda a linha vai ter. Então, vai ser muito mais segurança, um acabamento bem melhor, um designer melhor também, os bolsos maiores do lado de fora. Fica bem mais prático para você carregar o seu instrumento. Exato. Boa novidade, boa novidade. Hugão, eu estou convidando um pessoal aí, que eu não sei se você gosta. Legal. Vamos ver se vai entrar aí. Um tal de Padovani. Olha só, meu. O Padovani é parceiraço. Olá, meus amigos. Boa noite, Padovani. Tudo bem? Boa noite. E aí, Hugo? Tudo bem, amigão? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Não sabia que eu já ia aparecer aí. Aí, ó. Que top. O prazer é todo nosso. Gostei do penteado, hein, amigão? Não, tem que estar apresentável, né, Hugo? Acabei de chegar em casa aqui e falei... Vou dar uma ajeitada no visual aqui, porque HS é HS, né? Tem que estar no nível HS. Que top. Padovani, seja bem-vindo à live. Essa live foi a prazer das novidades de 2022. A gente acabou não informando publicamente, mas essa é a oportunidade de estar falando que não só os trompetes, estão saindo com o Bocaz da Padovani-Milson, que sim, toda a linha. Se você puder falar mais sobre o desenvolvimento e tudo mais... Ô, Plinio, Padovani. Oi? Vou aproveitar que você chegou. O Plinio tá em boa companhia agora. Tem uma galera gigantesca aí pra entrar. Legal. Eu vou ficar acompanhando vocês pela live. Tá bom, tá bom. Meu caçulinha tá aqui, de uma benção. Manda abração pra todo mundo aí. Valeu, um abraço. Um abraço, Hugo. Até mais. Valeu, Plinio. Até amanhã. E aí, Padovani, tudo certo? Tudo bem, e você? Tranquilo. E aí? Tô meio grande na tela aí. Aí, ó. Dá uma afastada aí. É. Mas e aí, tudo certo? Tudo bem. Vamos aí na luta, né? Então, a Padovani, para com um bocal de trombone, folha, um tuba, cornet, trompa. Tudo? Tudo. É. É. Primeiramente, muito obrigado, viu, Plinio? Você, todo mundo, pessoal da HS aí, pelo convite, né? Pela oportunidade de a gente participar na live, né? E muito obrigado a vocês e a toda a equipe da HS, né? Porque a HS tem uma equipe grande lá de funcionários, colaboradores, né? Então, fico muito agradecido. Bom, os bocais Padovani estão em todas as linhas, né, Plinio, dos instrumentos da HS, né? Então, desde trompete até tuba, todos os modelos, né? Trombones, trompa, todos os modelos estão com bocais da Padovani, né? E isso é uma coisa fantástica, né? Quando a HS entrou em contato com a gente e expôs essa ideia, esse projeto, a gente achou uma coisa muito boa, né? Porque essa questão de instrumento de qualidade, acompanhar um bocal profissional, é uma prática dos melhores fabricantes, né? Se você comprar um instrumento de uma marca de renome internacional, você vai receber o instrumento com um bocal profissional, um bocal de um fabricante que fabrica dentro das melhores condições, né? Dos melhores processos de fabricação. Então, quando você vê um instrumento, o bocal que vem com o instrumento já indica, né? Qual que é a intenção daquele fabricante, né? Agora, quando você pega um instrumento e você olha lá, tá aquele 7C que nem marca não tem, né? No caso do trompete. Então, você já fala, poxa vida, o fabricante tá colocando um bocal aí só pra ocupar espaço, né? Vamos dizer assim, o português clássico. Acaba que era até 100, né? É, porque... Tanto que, por exemplo, no caso dos estudantes, quando ele recebe o instrumento, o professor já fica preocupado, já fala, não, você precisa de um bocal. Porque tudo bem, agora você tem instrumento, mas peraí, não pode pegar um bocal assim, se você não sabe, você não tem segurança da fabricação, do que você tá usando ali, né? Então... Dependendo do bocal, Pedro Vani, pode até comprometer em relação à sonoridade, ser harmônica, tudo mais. Isso, é, exatamente. Então, aí já é uma preocupação... É, isso aí é uma coisa fundamental, né? Então, já é um problema no caso dos professores, né? O professor orienta o aluno a comprar um instrumento, ele compra o instrumento e depois ele chega todo contente na aula, o professor fala, bom, agora como que eu vou falar pra ele? Ele precisa de um bocal, ele compra o instrumento, mas ele não comprou um bocal, né? Agora, quando ele compra um instrumento de qualidade, o instrumento vem com um bocal de qualidade, né? Então, foi por isso que eu achei muito interessante a ideia da HS, né? Quando procurou a gente, e também pra gente foi uma honra muito grande ter sido escolhido pela HS, né? Pra fazer parte desse projeto aí. Então, a gente se sente agradecido, né? E honrado, né? Por essa oportunidade que tem ajudado a gente também a continuar desenvolvendo e sempre junto com a HS, alinhado com a HS, pra gente seguir sempre contribuindo positivamente, né? E a gente também é muito grato, Padre Vani, por você ter aceitado, porque de fato agrega um valor à nossa marca também. Absurdo, assim. O que é isso? Tá chegando uma qualidade do bocal, e todo mundo comenta, putz, a borda do bocal do Padovani é sensacional, putz, que acabamento. Então, agregou muito à nossa marca também, e por isso que a gente escolheu você, na época, o Bruninho Belasco, que já era artista de você. Foi peça fundamental pra isso, e essa parceria tem dado muito sucesso. Poxa, eu fico muito agradecido, agradeço a todo mundo que dá oportunidade pra gente, né? De a gente expor os nossos produtos, então a gente fica muito feliz, a gente faz o máximo possível, né? Pra fabricar acessórios com qualidade de nível que não deixa nada a dever a nenhum fabricante que existe, entendeu? Porque nós fazemos realmente o que existe de melhor, o que a gente conhece de melhor é o que a gente põe em prática. Sim, e uma outra novidade em relação ao Padovani e aos instrumentos de HS, é que a gente iniciou essa parceria somente com o Bocaidio Trompete e alguns acessórios pra trompete. Mas hoje a gente entendeu pra toda a linha, eles também trabalham com acessórios, com capelotes, anel tônico, e isso não fica só nos trompetes também. O Padovani desenvolveu os capelotes e acessórios também pra tuba, trombone e por aí vai. E você pode ter um trompete HS, um trombone HS de pisto, uma tuba HS com personalização da Padovani. Isso, isso aí é uma coisa fantástica. Isso é uma coisa que o pessoal ainda não... O mercado, vamos dizer assim, os clientes, os músicos, eles ainda não estão sabendo muito bem, porque é uma coisa que a gente está implantando aos poucos, né? Sim. Mas isso é uma coisa fantástica, que quando o pessoal perceber a vantagem de você ter um instrumento HS, o pessoal vai levar muito a sério isso. Que é o seguinte, hoje em dia, quando você compra um instrumento, a pessoa compra aquele instrumento e aquele instrumento é daquele jeito e não tem como mudar. Se ela quiser pôr um acessório, aí quando ela for comprar um acessório, seja da Padovani ou de outra fabricante de acessório, fica aquela coisa, será que o acessório vai servir? Aí, recebe, manda o acessório, ah, não serviu, a rosca está um pouquinho folgada. E porque por mais que a gente fabrique acessórios tomando todo cuidado com medida, às vezes um fabricante, determinado modelo, a rosca ele faz um pouquinho diferente, ou alguma coisa ou outra, como a gente não tem acesso às informações exatas e precisas, então fica difícil de fazer uma coisa para toda a marca de instrumento. E no caso do HS, o que a gente fez? A gente, juntamente aí com você, com o pessoal da engenharia, o que a gente fez? A gente decidiu desenvolver acessórios para que os instrumentos possam ser customizados pelos clientes. Então a ideia é o que é? O cliente comprar um trompete, um trombone, uma tuba, como você falou, e ela poder customizar, ou seja, no ato da compra, um pouco depois, ela voltar na loja que ela comprou e falar, não, eu quero agora customizar, então quero pôr um jogo de botões, quero pôr um jogo de capelotes, quero pôr um anel tônico. O próprio Augusto acabou de falar aí, né, Padovani, os acessórios são fantásticos, acabam complementando o instrumento, né? Não só a estética, mas alguns acessórios do Padovani têm funções técnicas no instrumento. O capelote bem pesado, um capelote pesado, enfim, você pode chegar a dizer que você quer numa música através de um acessório, então isso é fantástico. É, aproveitar para mandar um abraço aí para o Augusto França aí, amigão nosso, abração Augusto, também para todo mundo que está na live aí, acho que eu comecei falando e nem mandei abraço para o pessoal aí. Mas é isso, ô Plínio, isso é uma coisa fantástica, porque a pessoa que quiser customizar o instrumento, se ela tiver um HS, ela vai simplesmente comprar o acessório e encaixar, porque foi feito sob medida. Eu costumo dizer que é como você comprar um carro numa concessionária, e se você quiser equipar o carro, você comprar um acessório na concessionária. Você tem certeza que aquele acessório vai encaixar. Agora, se você compra um acessório em qualquer lugar, aí não dá certo, não é uma coisa de qualidade, não encaixa direito, você vai pôr o rádio no carro lá, não entra direito, então é isso. É a pessoa poder customizar o instrumento de uma maneira original, porque a nossa fábrica, ela trabalha em conformidade com a HS. Então, por exemplo, o Matheus, meu filho, que cuida dos desenhos nossos, o Matheus, todos os desenhos dos acessórios, quando a gente vai fabricar, ele pega uma peça na HS, uma peça ou um desenho da HS, e daí ele faz as medidas em conformidade com esse projeto. Ou seja, é um acessório original, praticamente. Sim, todo o lance de medida e tudo mais. Eu estou fã nato da Fadeira Rony News, e estou acompanhando o Instagram. O que está rolando aí? Vem surdina muito em breve? Não sei se tem alguma coisa definida. Sim, a gente está testando surdina, a gente já tem um protótipo de uma surdina modelo Harmon, e já estamos testando, né? E fazendo alguns ajustes para, quem sabe, esse mês ainda a gente já poder pôr para vender. Estamos com um segundo modelo também em desenvolvimento, que é o modelo Strike e Cup Mutt, que acho que até março a gente já vai estar disponível. E tem outras surpresas aí para acontecer, que eu não posso revelar agora, porque está ainda no papel, né? Mas vai ter mais coisas surgindo aí em termos de acessório, que logo o pessoal vai estar sabendo aí. Show de bola. Gente, para quem não acompanha ainda, está perdendo todo o trabalho da Fadeira Rony News, em relação a bocais e acessórios. Agora, novidade muito em breve, surdina, vocês vão estar chegando por aí. Quem não acompanha, por favor, acompanhe. Saiba que se você comprar um instrumento da HS Musical, ele já vai de fábrica com bocal Padovani. Enfim, se você tem a curiosidade, compre um bocal Padovani para testar. No caso, os que saem de fábrica, eles não vão com o ressonador, mas você pode estar adquirindo diretamente para o Padovani. Ou então, se você tem um trompete, algum instrumento que não seja HS, e queira experimentar o bocal Padovani, entre em contato com ele. Certo, Padovani? Certo, Padovani? Certinho. Eu queria só aproveitar, Plínio, se você permite, falar para o pessoal, que no nosso site, www.padovanemusic.com, lá tem uma área que, não sei se está escrito mapas, alguma coisa, ou lojas, que você encontra as lojas que têm os nossos produtos, que são lojas que também têm produtos HS. Então, se você está assistindo a essa live, quiser encontrar uma loja perto de você que tenha produtos HS e Padovani Music, você pode encontrar nessa área do nosso site, lojas. É claro que a HS tem muito mais lojas representantes do que a gente, mas a gente está aos pouquinhos também, incluindo, cada vez que a gente tem um representante novo, a gente coloca no mapa. Então, se você quiser saber aonde encontrar um bocal Padovani, mais perto de você, é só você ir procurar pelas lojas lá no nosso site. Show de bola. E se você quiser adquirir também, esse aqui é um 43B, que não está customizado, mas lá no site da Padovani você encontra ele já montadinho, bonitinho, capelote, acessório e tudo. Beleza? Isso. Beleza. Valeu aí, Padovani. Muito obrigado. Tamo junto. Obrigado a todo mundo aí que está acompanhando aí. Um forte abraço para todo mundo. Tamo junto. Tamo nessa, gente. Vamos começar a falar sobre as novidades de trompetes. Ó quem entrou aí. Salve. Ó o Luizinho aí. Fala, Luizinho. Boa noite a todos. Boa noite, Padovani. Boa noite, Pínio. Boa noite, HHS aí. Tô tentando sair daqui para deixar você, mas não sei como é que eu faço. É um xizinho na sua direita, tanto em superior. Ah, tá bom. Aí, Márcio André. André. Valeu, Padovani. E aí, rapaz? Tudo certo? E aí? Que prazer. Prazer em estar com essas feras aí. Pô, esse cara aí, ó. Vou te falar, meu irmão. Pô, curto muito o seu trabalho, hein? Parabéns. Eu vou pegar um protetor de ouvido porque o que esses caras fazem de agudo e tal, tá bem pra cá. Eu sou meio absurdo. Perto, eu digo quem sou eu, cara. Bom, gente. Estamos na luta aí. Luizinho Nascimento, pô, referência aqui na região de São Paulo e em todo o Brasil. Together. Márcio André, referência também na trompete do Rio de Janeiro e, enfim, conhecido no Brasil inteiro. Nesse primeiro momento, a gente vai estar falando sobre o Vintage. Opa! Que sofreu uma atualização. Era o único modelo da HS que era fabricado com um pé de pato, mas a gente fez o estudo e conseguiu desenvolver pra que ele tivesse o travessim também, né? Dando mais liberdade pra campana, pra funcionamento, vibração, enfim. Queria que vocês falassem o que vocês estão sentindo do Vintage, o que vocês estão achando do modelo, enfim. Dá um parecer pra gente e o Márcio André, se puder mostrar a atualização. Olha aqui, ó. O meu já é atualizado, né? Vintage. Tá aparecendo aí, tá, né? Tá. Então. Agora, quem tá usando mais tempo é o Luizinho, então deixa ele falar primeiro. Enquanto eu vou falar, eu vou ter tempo. As características que o Vintage tem, né? São propriedades importantes pra gente que toca na noite, principalmente que tem variedade de trabalho, né? Às vezes você tem que tocar algo que exige um lead, então você precisa de um trompete que ele seja bem leve pra isso, e às vezes no mesmo momento você precisa de um som mais escuro, um som mais suave. Eu sinto isso muito seguramente nos Vintage. Acho que diante de todos os modelos, pelo que eu experimentei, na minha opinião, é o instrumento mais versátil que tem hoje na HS. Sem sombra de dúvida. Mesmo ele não sendo o reverso, galera. Isso que é importante, né? Existe um mito, né, sobre essa coisa do reverso. Na verdade, é uma opção de escolha na hora de emitir o som, né? O reverso. Mas eu vou te falar, eu com o meu Vintage não troco por outro não. Rapaz, eu corroboro com você, Luizinho. Assim, eu gostei demais do Vintage, desde a primeira vez que eu toquei, né? Quando eu conheci o Vintage, ainda não era nem a versão atualizada. Eu já fiquei apaixonado pelo instrumento logo de cara. Isso foi em agosto do ano passado. Fiquei apaixonado pelo instrumento logo de cara, e assim, a fluidez do som dele, o timbre, sabe? A facilidade da gente mudar o timbre é uma coisa, assim, pô, impressionante. Eu, assim, as notas, elas estão muito centradas, né? Pela fluidez, pelo tamanho da campana, né? Ele tem muita campana, então, pô, a máquina dele, a máquina dele é bem pra trás, né? Ela não é no meio do instrumento. Acho que tudo isso influencia, né? É, exatamente. Olha a diferença, olha. Tá vendo? A máquina dele não é no meio do instrumento, ela é lá atrás. Então, acho que tudo isso influencia bastante. E, assim, é um instrumento, cara, que me deu tanto conforto pra tocar que hoje é o meu instrumento pra tudo, pra trabalho, pra lead, sabe? Pra solos. Eu uso ele pra tudo, tô muito satisfeito. Assim, afinação impecável, timbre, cara. Ele é aquele timbre do jeito que a gente gosta, né? Quando você vai pro agudo, é aquele agudo espetado, aquele agudo que vem de vontade. Eu, particularmente, pego muito trabalho de lead, então, acabo tendo que tocar muito na região aguda. E, cara, senti essa versatilidade do vintage, assim, achei sensacional. E quando você vai fazer as notas graves, as notas vêm, elas vêm cheias, né? Então, você, uma coisa bacana, Luizinho, que não sei se você tem a mesma sensação do que eu, que eu, mas quando eu tô tocando, eu sinto ele vibrar na minha mão, cara. Eu acho muito bacana. Eu sinto a vibração de campana, sabe? Isso dá a gente uma... Como é que eu vou te dizer? Isso dá um conforto, causa um conforto a gente. A gente sabe que, pô, o instrumento, ele vai chegar onde a gente quer mesmo, né? Que o som, ele é... A qualidade do som, cara, é algo, assim, pô, impressionante. Eu vou complementar isso que você está dizendo, que é importante mesmo a gente ter essa sensação do que o instrumento está funcionando e vibrando. Por que eu digo isso? Porque nem todo lugar que a gente vai tocar, o som é um bom som. Logicamente, por vários fatores, né? Mas se você tem um instrumento que te dá essa segurança, independente de como o som está sendo captado ali, por outros profissionais, independente, enfim, da situação, ele é um instrumento que te dá essa segurança. muitas vezes, não sei se aconteceu isso com você, com outros instrumentos, onde você tem um ótimo instrumento, você sabe a sua capacidade musical, mas você está num ambiente onde aquele instrumento não está funcionando. Parece que ele não está foando daquela barilha que você gostaria. Então você acaba forçando mais, tocando de forma errada e acaba não concluindo o trabalho com exatidão, né? Às vezes o timbre, não é aquele timbre agradável que você gostaria que fosse, né? Exatamente. Você quer fazer um solo suave, por exemplo, aí você está acostumado, você está com aquele outro tipo de instrumento, o som vem, aquele som mais metálico. E eu acho que isso que é o mais legal do vintage, né? A gente consegue, consegue fazer esse meio termo da nota suavizada, né? Sim, exatamente. Eu acredito que muito do que vocês estão dizendo é em função do trabalho de recosimento. Ele é o único instrumento ali na fábrica que ele não recebe nenhum tipo de banho. Ele só é comercializado hall brass, né? Então é a matéria-prima pura e além disso, ela tem um trabalho de recosimento que faz com que ela se torne esse camaleão, que é o que o Luizinho falou, de que se você mandar um ar frio e rápido, ele vai soar um trompete lead, mas ao mesmo tempo você mandar um ar quente e lento, você consegue fazer um timbre escuro, você consegue fazer um solo legal. Então, o vintage, ele é um trompete espetacular, assim. Em relação a custo, todo mundo que for buscar vai saber que hoje ele é o nosso trompete mais caro, mas é em função de tudo isso que ele oferece, de toda a versatilidade dele. Só caminhando aí pra gente ir trocando nessa live, ainda nesse primeiro semestre vai rolar o lançamento do 1037R, que aí esse é um modelo pra lead trumpet, né? Que é esse modelo aqui, no qual o Márcio André vai acabar sendo o rosto dele, né? A pessoa, quem vai estar falando do 1037R é ele, o Luizinho vai estar falando de vintage, enfim. Mas o Márcio André, ele possui no seu setup um vintage, justamente pra essas ocasiões. Às vezes ele vai pra uma gravação que ele vai precisar espetar agudíssimos, enfim, nas extensões, atuar como um lead, mas às vezes, putz, na terceira música ele tem um solo de trompete. Então, ele é esse trompete, ele é um trompete versátil, e pra quem tá buscando um trompete leve, ele não chega a ser um lightweight, né, Márcio André? Mas ele possui todas as características de um trompete pra lead. Isso, todas as características. E a gente abre... Bastante, também. Isso. Sistema reverso, né, a campana vibra pra caramba. A gente abre nesse exato momento a pré-venda dele, então, todo mundo que quiser já adquirir o seu 1037R, entre em contato com os nossos lojistas, que eles já estão com a tabela de preço. dentro da novidade que o Gão falou, como é um lançamento, todo mundo que comprar o 1037R, por já ter passado do dia 15 de janeiro, que foi quando teve essa atualização, ele já vai com uma capa de couro mais reforçada, né, uma capa nova, enfim. Então, a pergunta dele está oficialmente liberada, muito em breve a gente vai fazer o lançamento dele oficial, e, enfim, se você puder falar um pouco sobre ele, Marcio André. Rapaz, então, a impressão que eu tive esse instrumento quando eu visitei a fábrica e eu percebi uma leveza, uma coisa assim, eu me apaixonei na hora, né, eu falei, pô, esse instrumento é sensacional, porque você pega um instrumento leve, né, e ele é um facilitador pra quem é lead, principalmente, né, quem pega muito trabalho de lead, o primeiro trompete, aquele cara que tá tocando lá na região 5, na região 4, região 5, e ele acaba sendo um facilitador, porque ele vem com aquele timbre espetado, e, cara, quando eu testei pras notas abusas, que eu percebi, assim, quando eu chamei um dó 6, por exemplo, a precisão dele foi algo algo fantástico, assim, porque a gente, eu toco em alguns instrumentos, eu já tive vários, né, eu falei, cara, esse aqui tá padrão internacional, um instrumento levíssimo, máquina boa, o Luizinho vai ter a oportunidade de testar ele, essa semana, ou a próxima, ele tá pra ir lá na fábrica, e, Luizinho, você vai ver que ele é um instrumento que ele tá muito livre, assim, e... Muito livre. Você vai gostar bastante dele, é... Muito bem. Putz, esse é um instrumento que muita gente pedia um trompete comercial, assim, né, e que atendesse esse público, enfim, deixa eu ver, pode falar. O meu já vai chegando, o meu já vai chegar fazendo um DVD, tem um DVD pra acontecer aí, não posso revelar ainda, mas ele vai chegar fazendo um DVD. Fazer um DVD. Gostaria de falar importante sobre a HS, né, que é o respaldo, né, e o respeito que ela dá pra gente, artista, né, todo o suporte em relação aos instrumentos, então eu sou seguro em dizer, se você hoje compra uma marca HS, você tem também esse apoio, né, da marca, é um instrumento que te dá são dois ou três anos de garantia, três anos de garantia, tá vendo, eu acho que era dois, são três anos de garantia, é um ótimo material, está indo com um bocal de qualidade, então é um instrumento, galera, que se você está investindo uma grana, a gente sabe que o mercado está bem complicado para o músico no Brasil e em qualquer lugar do mundo, mas a gente tem fé de que esse mercado venha melhorando até mesmo com a evolução da vacinação, né, e dos nossos cuidados que nós temos que ter infelizmente daqui para frente que é endêmico, né, e voltando a falar da HS, é justamente isso, algumas pessoas me procuram e a respeito dos instrumentos, ah, mas como é, falou, cara, você quer comprar um instrumento zero de qualidade, que a fábrica vai te dar um respaldo, vai te dar uma atenção, você vai ter algo de qualidade, você vai atrás da HS, por quê? Não é porque eu sou artista, porque antes de se tornar artista eu fui a conhecer a HS e vi a qualidade que os instrumentos são feitos, então é uma coisa realmente absurda e é uma evolução realmente do sopro no Brasil, porque até então com as outras fábricas que existiam antes não existia esse cuidado, esse carinho, essa atenção para o músico, então a gente tem que realmente nós, não só nós como os artistas, mas você que é um cliente HS, que compra esse instrumento, você não está só comprando um instrumento bom de qualidade para você, você está gerando uma cultura de qualidade para o nosso país, entende? Durante muito tempo nós não tivemos isso e hoje nós temos tecnologia, temos fábrica e nós temos que realmente trabalhar para que isso realmente seja uma cultura ampla para o nosso país, até mesmo para a melhoria da qualidade e da nossa cultura musical. Muito legal, Liz, muito legal o que você falou, corrobora com tudo que você disse e eu citei isso quando eu estive na fábrica que, cara, a gente fica muito feliz em poder falar para a galera que aqui no Brasil já tem instrumentos a níveis internacionais, níveis internacionais, então, é muito bacana ver isso, né? pô, cara, eu estou muito feliz em fazer parte da família HS, tenho falado para todo mundo, sabe, falo com muito orgulho, uso os instrumentos, hoje eu já estou até Fluegelhorn também, estou fazendo já bastante trabalho com ele e estou usando o trompete, estou esperando meu 1037 que vai chegar em breve, em breve vai ter vários vídeos para vocês falando e, pô, galera, muito obrigado mesmo, muito obrigado a HS Musical por todo o apoio que tem prestado a nós, artistas, e a gente fica muito honrado, né, Luizinho, né, Nascimento? A gente fica muito honrado em fazer parte dessa família, cara, muito bacana. Show de bola. gente, Ricardo Nascimento, esse cara tem um som... Fala aí, Luizinho, fala aí, Marcos, fala, Plínio. Que som, hein, esse cara faz? Rapaz! Dois peras, sete bakes de Niterói. Que nada, que nada, é um prazer estar com vocês aí, compartilhando dessas novidades de 2022. tudo que vocês falaram aí do instrumento, instrumento é isso mesmo, é um verdadeiro camaleão, né, eu soprei nele aí, tive a oportunidade de soprar, funciona muito bem. E a HS tem essa, tudo que o Luizinho falou, nesse suporte que fornece não só para os artistas, mas para os clientes. Antes da gente ser artista, nós somos clientes da HS. Então, isso ajuda muito, né, essa assistência que eles dão e possuir instrumentos que atendem a várias necessidades, a vários serviços, a vários trabalhos. Eles sabem que nem todo mundo toca da mesma forma e tem os mesmos trabalhos. Então, tem uma diversidade muito grande, né, de opções de trabalho em que a HS fornece para a gente um material que facilita o trabalho de muita gente, né. eu estou com o meu 1037HS, 1037, não, HS10R537, né, o Plínio conhece muito bem esse instrumento aqui, né, Plínio? Bom, gente, só para eu finalizar o tema do 1037R, ó, então, a pré-venda do 1037R está liberada, todo mundo que quiser adquirir o instrumento, quem quiser saber mais sobre esse instrumento, a gente vai estar disponibilizando a descrição dele essa semana, todas as partes técnicas dele, todos os informes, o Márcio André também é sempre muito solícito, quem quiser estar perguntando para ele sobre o modelo, putz, é o que eu falei, todo mundo tem que ver o cenário, o Ricardo teve essa experiência lá na fábrica, de falar a sua necessidade, o que você está buscando para o lojista para você acabar não se enganando, às vezes você quer ter um som escuro e aí te oferecem um 1037R, ele vai te atender, vai te atender, mas ele é um instrumento que foi construído para características de um instrumentista lead, ele tem uns graves super afinados, super centrados, mas ele foi construído para te dar segurança nas extensões agudas, certo? E o Vintage, que está aí com o Márcio André e o Luizinho, que teve atualização, então todo mundo que adquiriu o Vintage, ele já vai sair atualizado. Show de bola! Ô, Luizinho, só aproveitar rapidinho, antes de você sair, vou falar sobre a linha Triunfos, que a gente vai lançar nesse primeiro semestre também, e que o Luizinho é um cara que ele é aventureiro em relação a trombone, enfim, então só para avisar a vocês que vai ter trompete Triunfos em Si Bemol e em Dó e o trombone Triunfal também, tá? Para a galera que quer fazer casamento aí com o trombone, vai ter o trombone Triunfal em Si Bemol também, beleza? Já estou de olho nesse Triunfos aí, já estou de olho, eu também, já estou avisando, hein? Valeu, Luizinho. Bora casar o povo, né? É isso aí. Luizinho, obrigado pela sua participação, valeu mesmo. Gente, quem quiser, putz, eu estou com dúvida se eu compro o Vintage sobre as características dele, o Luizinho é um cara que está com o Vintage há mais tempo aqui no time da HS e vai saber falar com propriedade, tem bastante vídeo dele falando sobre o Vintage, tocando o Vintage, enfim, procurem. E conheçam também o trabalho do Luizinho, tem trabalho no Spotify, com álbuns, enfim, é um músico da noite que atua com diversos grupos, sigam todos. E, Luizinho, mais uma vez, obrigado. Tio Guedes, agradeço a IHS, Plínio, Márcio, Ricardo, é um prazer fazer, é uma honra para mim fazer parte desse time aí e espero que em breve todos nós possamos fazer um som maneiro junto. Concerto da HS. Morcaf para a HS. Vamos, né? É, vamos ver se esse ano sai do Brasil também. Esse ano vai sair. Falou, galera. Grande abraço. Tio Guedes, Tio Night para vocês aí, papais. Tio Guedes, Tio Night. Valeu. Valeu. Abraço. Valeu, mano. Ricardão, eu quis que você falasse sobre o Triunfos, porque a gente teve uma conversa lá e no Rio tem um cenário legal de casamento. Vocês também falaram, o Márcio estava junto na ocasião, sobre a dificuldade que é ter um trompete triunfal ou uma linha triunfal hoje em dia para os músicos. ou é aquele instrumento que eu tenho alergia, que é barato e não afina nunca, ou então é aquele que ele tem tanta qualidade quanto esse, só que custa cinco vezes mais. Sim. Sim, isso aí, exatamente. Estou no cenário musical há alguns anos e também fazendo casamento há mais de 20 anos e aí surgiu depois a linha triunfal para poder fazer os casamentos, as noivas preferiam, e aí muita gente foi comprando o instrumento que tinha um certo nome, o que você falou, era cinco vezes mais caro e às vezes não acabava compensando o investimento para a gente tocar uma ou duas vezes no mês com o instrumento muito caro. E aí a galera foi optando por comprar instrumento com uma qualidade não muito boa, com um preço muito razoável, mas a afinação completamente prejudicada. Então, quando a gente vai fazer, eu e Marcio André, por exemplo, a gente trabalha em alguns casamentos juntos e aí a gente já se conhece, então fica fácil. Mas quando a gente vai tocar com uma outra pessoa que a gente não conhece, com um instrumento que também a gente não conhece, e vai tocar na hora, a afinação fica muito comprometida. então, se você souber afinar ali no ouvido, puxar a afinação, você consegue resolver, mas aí é muito mais esforço, é muito melhor você pegar um instrumento, soprar, tocar e ele sair afinado. Claro que existe a questão do estudo, mas esse triunfos ele vem resolver e solucionar o problema do cenário brasileiro, dos trompetistas que sofrem com essa questão do instrumento triunfal, trompetista triunfal. Eu só quero aproveitar a deixa aqui para dizer que eu sou um desses sofredores, tá? Oi? Eu sou um desses sofredores, eu sofro, rapaz, eu sofro porque eu não tive, eu não consegui comprar um instrumento triunfal de qualidade, então eu tive que optar pelo barato porque eu não tive outro jeito, sabe? Eu não achei nem para comprar, não tive a sorte com o Ricardo, sabe? Não, na verdade, o meu, o que aconteceu comigo, logo no início eu fui em uma loja aqui no Rio de Janeiro em que tinham quatro trompetes para testar, então eu testei quatro, de quatro eu peguei um, entendeu? Então eu fiz o teste, soprei, aí peguei o mais, o que me atendia melhor, entendeu? Mas normalmente a pessoa não tem essa possibilidade de pegar um trompet, fazer esse teste. Esse achado, né? Tá aí um cara que acabou de entrar, boa noite, o Wely. Opa, rapaz, aí ó, agora o negócio virou internacional, cara, agora virou internacional. Agora subiu de nível, né? Subiu de nível. Deixa eu perguntar, internacional, o que está fazendo aqui? Esse cara aqui, está baixo, está baixo o volume, eu não estou ouvindo. Não deu para escutar nada. Ainda bem que não deu para escutar, cara, se ele xingou a gente, já foi. Está baixo, melhor? Está baixo. Ih, cuidado, está muito baixo. gente, esse cara, ele esteve na fábrica para testar o protótipo, aí ele falou assim, amigão, eu posso só fazer um casamento com ele amanhã, segunda tarde. Bem a cara do Elton, né? Claro que eu não ia voltar, né? Claro, Óbvio. Bem a cara do Elton, é. Continua assim, Está baixo. Está muito baixo, é. Eu vou trocar o fone. Show de bola, vai lá. É, esse fone seu já foi, velho. Para quem tiver oportunidade, enfim, a gente vai fazer o lançamento do instrumento, vai fazer bastante vídeo falando sobre o modelo em si bemol e o modelo em dó, terá também o trombone e tem um lance, o Bruninho Belasco já vai estar entrando aí para falar também, foi um que testou, que dentre essas marcas que fabricam o Triunfal, tem algumas notas na série harmônica que não afinam por nada, assim. E a gente conseguiu resolver alguns problemas de construção que tinham os triunfais, né? E acaba que o nosso, ele está bem centrado as notas, está funcionando bem. Já me perguntaram, eu estou notando, eu estou notando que ele não usa travessinho, né? Imagina quanto é livre, meu chapa. É. Caramba, que legal, cara. Vai ser pancada, hein? Vai ser pancada. Agora, me diz aí, a partir de quando as pessoas já vão poder fazer a encomenda, fazer o pedido dos triunfais que você faz? Eu acredito que de março para abril a gente já libere a pré-venda. A gente vai liberar agora em fevereiro, já acabou de liberar, né? No final de janeiro a pré-venda do 1037R. Está liberado, quem quiser adquirir com os lojistas já pode encomendar o seu, certo? Lembrando que vão sair já com a capa nova, protegendo bem o seu trompete, tudo mais. Me dei bem, me dei bem. aí, ó. Não, está ruim ainda, cara. Usa o mic do celular, pô. Não tem nem ouvido. Está baixinho, está baixinho. Ih, cuidado. Está baixinho e está falhando, velho. Melhor você deixar no microfone do celular mesmo, velho. Ó, ouvei. Aí, agora sim. É, 100%, uma hora dá. Perdão, gente, perdão. Estávamos ansiosos para conversar com você, você é uma figura internacional, né? Nossa, dali de diadema. Cara, o Plínio me pregou uma peça, ele deixou para eu ver o Triunfal no final. Eu estou vendo que tem um Triunfal assim de longe, a gente estava finalizando um negócio do Piccolo, e eu estou vendo que tem um negócio de longe assim, mano, tem alguma coisa estranha. Aí ele falou assim, então vem cá, você vai tocar com o instrumento. Aí eu toquei, eu falei, mano, não dá, eu segunda, sabadão eu vou fazer casamento, eu preciso. Aí ele falou, não, isso aqui não sai daqui. Ele faz umas dessas com a gente, né? Então você também tem um Triunfal fake em casa, né? Ah, meu amigo, super fake. super fake. Não, é que é aquele negócio, né? A gente, principalmente, eu acho que isso é interessante, cara, todo instrumento, ele tem a sua particularidade, você acaba se ambientando com ele. Mas tem instrumento, tem, e as situações que não dá para você se ambientar. Primeiro, eu sempre coloco esse suporte, que são as coisas que a gente vai em cima, tanto no Piccolo, quanto no Triunfal, contra os trompetes convencionais, esse bemol e dó, que é, cara, você tem que ter um som bom, tem que ter afinação boa, e tem que ser aquele trompete que você, que eu falo, brinco com meus aprendizes, né? Que te abraça, né? É. Que não, você pega ele, ele abraça, você gosta de ter esse instrumento, gosta de tocar com o instrumento. Então, tem que ter um relacionamento, né? Exatamente. Alguns instrumentos que acontecem, às vezes tem um som bom, esteticamente é fácil de segurar, mas afinação não vai. Eu, eu, aí, ou o som, né? Eu lembro que eu toquei, assim, na hora eu falei, opa, aqui eu não preciso colocar tanto o pé, né? Porque a campana do Triunfal fica lá na frente. É. E aí, cara, aquele lance do, da qualidade do material também, isso acaba influenciando, influenciando bastante. eu vou, só pra deixar vocês falar aqui, eu vou falar uma coisa que eu acho importante. A impressão que eu tenho que algumas pessoas faz o Triunfal, ou até mesmo outros trompetes que não são tanto convencional, né, como o Piccolo, faz pensando que não é um trompete, assim, que não precisa ter um som, que não precisa ter uma afinação, que não precisa ser estético, esteticamente bonito também, né? Eu não sei se vocês têm essa impressão, assim, aí, o trompete é bonito, mas o som e a afinação, né? E é uma facilidade que a gente, eu sempre bato nessa tecla, né? Quando o Plínio menos espera, ele tá tendo que abrir o portão pra mim lá na HS. esses dias, quando ele menos esperou, pintou dois caras do Rio de Janeiro lá. Marcio André, eu vou aparecer de novo, eu vou aparecer de novo, tá? E levou o instrumento fora, bicho. Um deles levou meu 37. Cara, e o fato de, assim, eu acho que isso é um, é um algo em comum, principalmente com a maioria que tá assistindo aqui, a gente, porque daqui a pouco vai ter os trombonistas, eufonistas, tubistas também falando, mas uma boa parte e, tem amor pelo trompete, mas todo mundo tem amor pelos instrumentos metais aqui. Sim. Então, assim, cara, eu falo isso e fui emocionado porque, durante um tempo, muitas pessoas, muita, eu não vou criticar, mas, eu não vi as portas abertas dessa maneira pra desenvolvimento, pra crescer junto, pra não impor as coisas, mas pra somar, entendeu? Então, assim, a gente tem gente do Rio de Janeiro, da Bahia, aqui do interior de São Paulo, da capital, né, do litoral, Recife, tem uns cabra lá do Recife que são meus amigos, assim, eu amo esses caras de, tanto no play, quanto como pessoas, assim, daqui a pouco a gente vai ter essas novidades aí. O pessoal do Frevo é sinistro, viu? É sinistro, cara. É sinistro. É um cara na ueira. Sei lá, eu acho que os caras já, 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 já mais tremendo os dedos. É, eu acho que esse pessoal já, já, já mais se fazendo no curso de datilografia, sabe, pra poder pegar a dita. Pode escrever. É. E articulação, e som, né, bicho? Tudo, tudo, cara, tudo. Incrível, incrível. Ó, Bahia, Bahia também presente aí, os meninos da Bahia. O pessoal da Bahia, o pessoal da Bahia, que toca tudo com, eu brinco, eu falo que toca tudo com ponto e vírgula, porque já vem com swing, né, vem tudo swingado. Tudo swingado. Já vem com, 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 com a Rebo, requebrando aqui, né. Agora, tem uma coisa que o Wellington falou aí, que, duas coisas que você falou que eu achei interessante. Uma é que, você falou que, pela primeira vez, está vendo no Brasil um espaço, uma fábrica que está desenvolvendo um instrumento, um material, para, e está crescendo, mas não está crescendo sozinho, está crescendo uma categoria, né, está ampliando e está dando forma para uma categoria também. Então, nós estamos sendo beneficiados com o crescimento da HS, a HS com o nosso crescimento, o público, o cenário todo, né, de um músico de metal está ganhando muito com isso. E a outra coisa que você falou é a respeito do Triunfal, né, que a gente está falando sobre o Triunfo, o lançamento dele, é uma característica que eu vejo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. O pico é um instrumento que tem que ser estudado com as suas particularidades, o trompete e o fluggerhorn, são instrumentos diferentes. O Triunfal também é um instrumento diferente. Então, o que você falou na questão de soprar, de tocar, às vezes o camarada só pega o instrumento no sábado, lá na hora do casamento. Então, ainda tem a preocupação de estudar, porque a referência da campana dele está alguns centímetros na frente, né? Então, você já fez um pouco de referência. Então, é só uma dica aí para poder a galera que tiver, quando tiver de posse do Triunfo, estudar o instrumento em casa também, para na hora do play não sentir essa diferença. E aí tem uma coisa, uma questão interessante também, que a gente fala de preocupação, essa semana eu toquei com um amigo, ele estava aí, o Luciano Arcanjo. Cara, e ele estava com o Triunfal a afinação em dó. Indigesto, cara. E essa questão também da HS, também de pensar, o Moisés Américo é um deles, ele está por aí também escondido. Pode falar o nome aqui, entregar os caras? O Moisés Américo foi um cara que mandou mensagem no Instagram da HS pedindo o Triunfal mais ou menos em outubro do ano passado e eu guardei tanto que quando ficou pronto o protótipo eu inclusive avisei o Pedrão do Brazutas que está aí, falei, dá um toque no Moisés que a gente atendeu o pedido dele. É, o trompete em dó, que para a gente, cara, tipo, faz diferença, entendeu? Faz diferença, a gente, ter essas opções pelo menos, né? Enfim, só para eu não ficar falando tanto aí, para eu não esquecer, cara, eu preciso agradecer duas pessoas que é o seu Hugo da HS, a Padovani que já passou por aqui, dessa parceria e que está construindo junto, falando de construção, o Rodrigão também da HS, que são, que são, assim, pessoas que estão, assim como outros artistas aqui, que também, talvez não façam parte da HS, mas artistas que estão querendo, querendo também estar, desenvolver. Nossa classe durante algum tempo, a gente conversa isso na nossa agência, lá na Membreza, nossa classe durante algum tempo, e hoje menos, mas ainda acontece, quando um levanta o outro pegava e dava um uma puxadinha no tapete para o cara cair. E a gente está vendo esse movimento na HS totalmente diferente, trombone, eufônio, tuba, trompas, fiquei muito feliz em saber que vamos ter trompas daqui a pouco também como artistas, assim, e o triunfal é uma dessas conquistas, né? Aí, olha lá, cara, é, você entendeu? É um instrumento complexo, mas a gente vai ter opção. É campana rosqueável, né? Sim, trompa dupla. Olha que bacana, cara. Ah, olha que bacana, que legal. É isso aí, de novo. E essas coisas, cara, a oportunidade de ter com esse trato, com essa generosidade que eu gosto de chamar generosidade da indústria, né? A gente lidar com a indústria, a gente lidar com a HS aqui como indústria e eles nos reconhecem como artistas, representantes, sobretudo como músicos, né? Que faz música, cara. Isso é muito louco. Eu lembro a primeira vez que eu vi o Márcio André tocando lá na... O Dudu e o Ricardo me pregou essa peça. Daqui a pouco eu vejo o cara tocando, sapecando. Falei, não, vai achar o 1048, pega o vintage, pega o vintage. e sapecando. Cara, essas coisas que são coisas que vão gerando, né? Vai gerando ações que vão gerando reações incríveis como essa. Legal, acho muito bacana, cara. Gente, só pra pontuar e a gente trocar esse time que vai entrar o Bruninho Belasco, o Bruno Passos, o Augusto e o Rudinei ainda. Falar rapidinho sobre a atualização também que tá pra vir aí. Acredito que agora no mês de fevereiro a gente já poste algum comunicado, alguma coisa nesse sentido. Trompete em dó. Certo, Wellington? TR5C, HSTR5C em dó. Esse trompete a gente viu a necessidade de torná-lo ter algumas melhorias. o Plínio pode falar melhor que ele acompanhou o processo anterior e acompanhou o processo mais recente, mas, cara, eu tô louco, o meu foi pra banho, eu tô louco pra pegar o trompete pra... Porque, assim, existe, com relação ao repertório, eu vou falar rapidinho do trompete em dó. A gente estuda repertório de trompete em dó assim, e aí, pô, você vai se forma, você vai, toca nos trabalhos, faz os trabalhos, toca em orquestra, faz as coisas, e daqui a pouco você se vê numa situação onde você reencontra os velhos os velhos amigos, o repertório, né, que seria o repertório de trompete em dó. Cara, e aí eu tava com o trompete aqui fazendo, fazendo, testando, né, porque eu pego lá na fábrica, toco lá, na maioria das vezes eu fico louco querendo sair de lá correndo pra testar em casa, e aí, eu vi que é como se reencontrasse um velho amigo mesmo o repertório, né, eu tô louco pra pegar o, esse trompete em dó pra já começar a fazer gravação, logo, logo vai ter umas gravações tanto de trecho de orquestra, repertório pra trompete em dó, né, que, hoje, mais do que antes, já faz mais parte da nossa cultura do trompete, né, do trompete no Brasil, isso na música erudita, mas também tem sido, tem sido mais, mais implantado nas escolas, nas igrejas, enfim, nas bandas, né, a questão do trompete em dó, então, mais uma vez, se for falar, comercialmente falando, né, o aluno tem um trompete profissional, profissional, eu acho isso, eu acho isso importante, o aluno tem um trompete profissional no começo da sua vida como estudante, né, porque antigamente pegava o trompetinho que era desafinado e dava pro aluno estudar lá, né, então, ter um trompete acessível, com valor bacana, pra você tocar, né, com a qualidade que é e a gente, o tempo não dá aqui, mas se você for ver a descrição do trompete, desse trompete em dó, o TR5C, cara, tá muito interessante, muito incrível. O que tá acontecendo hoje, a gente vai ver os frutos no futuro, porque antigamente, a gente aí, no passado, era o que você falou, chegava na igreja ou numa banda de fanfarra, tinha o instrumento todo furado, um instrumento desafinado e se a pessoa quisesse desenvolver, se o pai tivesse condições ou a família fazia lá, arrumava um instrumento e ia chegando esse instrumento com qualidade, com preço acessível, né, a todo mundo, um instrumento afinado, é bom, as gerações daqui pra frente, eu te digo que daqui uns 10 anos você vai ver o fruto desse trabalho que tá acontecendo através da HS. Gente, o melhor custo-benefício do mercado, eu queria agradecer o Márcio André, o Ricardo Nascimento, o Wellington por ter participado e todos os outros até então, queria dizer, então, muito em breve novidades sobre toda a linha Triunfos, tá? trompete em si bemol, triunfal, trompete em dó e trombone em si bemol e também, muito em breve, a gente posta com esse rostinho aqui do Wellington um vídeo falando sobre o HS-TR5-C trompete em dó, beleza? Gente, você não vai deixar eu falar do Piccolo não, né? Vai mandar embora sem falar do Piccolo. Não, pode falar. Não, assim como o trompete em dó, rapidamente, cara, o trompete em dó, o Piccolo, que a gente, que finalmente a gente conseguiu fazer também essa questão de adequar algumas coisas, é um instrumento que não é cultura nossa ainda, não é uma cultura, né? E é um outro instrumento, assim como o triunfal, né? Um outro instrumento que mais do que o, assim como o flúgel, mais do que o flúgel e mais do que o o trompete em dó, em dó e o triunfal, deve, eu acho que deve ser estudado com mais carinho. Quem nunca viu isso, a pessoa pegar o Piccolo, né? O meu também tá no banho, o pinho é culpado, mas pegar o Piccolo, brincadeira, viu, Crignos? Fica sossegado. Pegar o Piccolo, tocar assim, dar a primeira nota achando que é igual ao trompete, sair correndo, se assustar, e nunca mais voltar, e que é um outro instrumento. Então, assim, logo, a gente já preparou algumas coisas, mas logo, a gente vai ter uma série de material, tanto para as pessoas que compram o Piccolo da HS, para esse início, esse incentivo, um diálogo sobre como a gente estudar o Piccolo, quais são as primeiras coisas, quais são as coisas interessantes para saber do Piccolo. A gente, a maioria das vezes, sabe, mas às vezes não tem o tempo de praticar e tomar aversão pelo instrumento. É que nem uma vez que eu fui tentar tocar uma tuba, cara. Peguei a tuba, coloquei na boca, a hora que eu soprei assim, difícil, arrebentou, parecia que vibrou a minha cara inteira. Eu, claro, não é, eu não insisti. Aí você vê lá os grandes caras tocando tuba, trombone, saxofone, enfim. É basicamente isso. Novidade aí com o Piccolo também, né? Mais uma semaninha, né? Sim. E a toda a galera aí, o próprio Augusto que vai entrar agora, o Moisés Américo, gente, vamos ajudar a difundir, divulgar a história da cultura do Piccolo, que acaba sendo um acessório dentro de uma orquestra, dentro de um grupo muito importante. Beleza? Gente, obrigado. Rapidinho, eu só queria... Pra vocês, pode falar. Eu só queria fazer um agradecimento rapidinho. Quero agradecer a toda a equipe da HS Musical, todos os funcionários, todas as pessoas que dedicam sua vida a construir e melhorar as nossas vidas através desses instrumentos. Tá, galera? Muito obrigado. Obrigado especial ao Plínio. Obrigado especial ao Ricardo. Obrigado especial ao Hugo, né? Poxa, e... Cara, se eu esqueci alguém, por favor... Eu, a galera. Ao Rodrigo. Ao Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Grande abraço. Tamo junto. Obrigado. Pessoal, não terminou a live não. Vai vir cara boa. Vai vir a galera boa aí. Vai trocar o time aí. A gente era só pra esquentar. É. Grande beijo. Obrigado, até mais. Vai chamando aí. Vai chamando aí. Vai chamando. Vai chamando a galera. Vamos lá. Você que tira. Você que tira. Não, é no xizinho. Não, é no xizinho. Oi? Não consigo. É no xizinho. Você tem que clicar no canto direito em cima aqui. Ah, tá. Valeu aí, Velasco. Valeu, gente. Valeu. Salva, salve. Como vocês estão, gente? O cara do quadro de T3V aí, velho. O cara do sol. O cara do sol. Tudo certo aí, Velasco. Valeu, gente. Um abraço aí, velho. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Vamos lá. Bruninho, eu só vou chamar o Bruno Passos. Meu xará. E o Augusto, que não é seu xará, mas gosta bastante de você. Ah. Estou fã desses caras. Bruninho, eu estou aqui com uma criança que chama HSTR543B. E que, pelo que eu estou vendo, o Bruno Passos está com um ali também. Olha só. E aí, gente? Tudo certo? Boa noite aí. Augusto. Boa noite. Boa noite, Bruninho. Bruno Passos. Augusto. E aí? Boa noite. Boa noite, Brunos. Os caras sempre põem os Brunos juntos. Sempre dá confusão. Ah. Gente, quanta novidade. A gente já passou por algumas aqui na live. Atualização do Vintage. 1037R. Pré-venda liberada. Pré-venda liberada. A linha Triunfal. Capa nova para todo o pedido feito através dos nossos lojistas a partir do dia 15. Então, assim, quem estiver comprando instrumento que está em estoque de loja, ainda vai sair com a capa antiga. Tá? Mas quem comprar instrumentos que o lojista comprou a partir do dia 15 de janeiro, já vem com a capa nova. Beleza? Coisa linda, hein? Gente, vamos trocar... Essa capa nova? Ah. Bruninho, essa não é no meu coração. Gente, trocando o tema da live, agora a gente vai falar sobre essa criança aqui. E eu acredito que os três gostaram muito. Meu Deus do céu. Prêmio. Prêmio. Bruninho, você pode estar falando sobre as características dele? Claro. Primeiramente aí, boa noite a todo mundo. Todo mundo nos escuta bem aí, pra baixo? Como que tá? Tudo bem? Tá certo. Boa noite pra todo mundo que tá aí na live. E falar que, meu, foi um privilégio poder ser um dos primeiros a assoprar esse prêmio, né? Realmente foi um prêmio, né? Pra mim, estar lá bem no dia que o nosso grande funcionário lá da HS teve a brilhante ideia de também construir esse instrumento, o Marcio Andorinha. E, meu, é um instrumento relativamente extra-largo, cara, né? É uma tubulação maior. Eu lembro, o dia que ele chegou lá, pra mim, ele falou assim, Bruno, tem um trompete pra você soprar. Trompete lá que eu montei, eu fiz lá. Eu queria que você soprasse, porque eu lembro que você falou que você gostava de um instrumento um pouquinho maior e tal. Aí eu fiz. Cara, no dia que eu fui, que eu olhei, você bati o olho nesse instrumento, eu falei, cara, você fez um instrumento que tem umas características muito semelhantes ao outro aqui. E ele, pô, mas eu fiz aqui só no olho e tal. Então, realmente foi uma surpresa, assim. Aí, quando eu sofri esse instrumento, aí a gente foi estudando, vendo todas as características, né? Vendo a tubulação. Bom, sem enrolação, eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura dele. Um instrumento extra-largo, né? A tubulação dele é extra-larga. Campana de 5 polegadas, né? Porque já chama bastante atenção. É um instrumento muito gostoso de pegar, né? Ele é todo grande. Bem bacana. Acho que o Bruno passou por ele também, né, Bruno? Quando você foi lá, né? Sim. Ele tava com a campana menor ainda. Exatamente. Ele tava com a campana menor, né? Era só um protótipo. E ele tava com uma campana menor. Então, até ficava meio estranho, né? Porque é um instrumento todo grande, né? A tubulação gigantesca com uma campana menor. Então, ele foi respeito a essa atualização. Ele tá com uma campana de 5 polegadas. E, meu, é um instrumento muito livre de tocar. Você sopra muito nele. Ele responde bem. É bem interessante, cara. Agora, agora eu passo, João Augusto. Quem quer falar primeiro sobre essa criança aqui? O Augusto teve a oportunidade de testar em Salvador. Ele pronto já. Ô, Bruno, pode falar. Pode ir. Falar por último. Então, o dia que eu fui na fábrica... Minha voz tá normal pra vocês aí? Tá um eco aqui pra mim. Pra vocês não. Não, tá tranquilo aqui. Então, beleza. Então, quando eu fui na fábrica, daí também o Bruno chegou e falou ó, você precisa ver esse trompete aqui. Dá uma olhada. Eu também, mesma coisa. Eu olhei e pensei, nossa, que legal, hein? Instrumento já tem cara de ser maior, né? E a campana tava ainda, ó, com a campana um pouco menor, mas a primeira tocada ali já deu pra ver com o instrumento. Muito legal. Muito legal. Você não precisa forçar pra empurrar o som, né? Já por ser mais largo, assim, você sopra e já vai ali no lugar. Muito legal isso, né? Muito legal. Tem uma característica... Desculpa aí, Bruno, eu te importar, mas tem uma característica muito legal. Eu não sei se todos aqui, quando começaram a estudar trompete, começaram com o cornet, né? Porque a máquina do cornet é pra segurar, né? Quando você segura no instrumento, no cornet é muito mais anatômico do que o trompete, porque os pitos são maiores e tudo mais. Essa máquina aí do trompete é de cornet, né? Então, meu, a pegada dele já fica mais segura, né? Você sente mais o peso do instrumento anatomicamente. É bem interessante. É muito legal. É muito legal. Então, primeiramente, eu queria agradecer a um cara que tá sendo super importante aí nessa evolução do sopro, que é Bruno Belasco, que tá aqui. É um cara que tá fazendo um trabalho fantástico. Bruno, você tá fazendo realmente a diferença, né? No controle de qualidade dos instrumentos. Eu sempre falo isso pra todo mundo porque, como já foi falado anteriormente com os outros artistas aqui, até com o próprio Hugo, essa abertura que a fábrica dá pra o artista, pra os trompetistas que conhecerem, poder opinar, testar, né? Isso aí é muito importante. E Bruno, eu acho que é o primeiro, né? Que é o grande... É o primeiro dos outros, né? 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 É o primeiro dos outros. Pô, gente, valeu, cara. Eu faço isso por nós aqui, pra nossa classe, cara. Porque eu não sou o dono da razão, né? O Plínio sabe disso. Eu sou muito encanado com isso, que eu não pego um instrumento pra testar lá. Mas, meu, eu preciso colocar na mão de outras pessoas pra eles também tocar e darem uma segunda opinião e tal. Então, é lembrando que a HS tá fazendo a diferença mesmo na evolução do soco por conta disso. A gente entrega pra profissionais, pra eles darem a opinião, né? Porque ninguém ali é o dono da verdade. Cada um vai ter uma característica. Cada um vai poder opinar e dar um segmento brilhante aí pra marca. É, o Bruno puxou o carro, né? O Bruno puxou o carro. Quando eu comecei ele postando, eu falei, não, o que será, né? A HS? É coisa boa. Oi, o Bruninho tá envolvido. É coisa boa. Pois é. Pois é. Gente, só falar. Esse é um instrumento, então, que ele é extra largo. O calibre de tubo dele é 11,9, né, Bruninho? Diâmetro. Exatamente. O diâmetro, a tubulação interna dele é 11,9. Ele também tem o mesmo sistema de vibração, né, da campana. Então, tem menos áreas de contato, né? Então, é sempre o travessinho. Todos os anéis, né, onde a gente segura são os anéis redondos, né? Não tem só aquele U, igual tem aqui nos 43B, no 37. 10, 48. É, justamente aí pra pegada, né, ser mais firme. Então, ele não é instrumento reverso, né? Mas ele tem a tubulação gigantesca, né? Rapidinho. E é legal que ele não é pesado, cara. Ele não é pesado. A anatomia dele acabou ficando legal. E só respondendo o André, underline, N, underline, resende. É esse modelo aqui que a gente tá falando. É o Premium. É um trompete extra largo, que acaba levando uma máquina de corne. E que a gente vai lançar ainda no ano de 2022. Beleza? Pois é, gente. Esse trompete aí eu tive a oportunidade de testar lá, em Salvador. Na feira, lá, que eu participei junto com o HS. O Premium tava lá. O querido Fadovani também tava lá, né? Um cara que eu... Um cara 10 aí que eu conheci lá. Matheus apareceu agora aqui na live também. Tive a oportunidade de conhecer. E eu testei esse trompete. E assim que eu testei ele, eu não soltei mais, cara. Fiquei o tempo todo tocando com ele. Era uma guerra, você e a cara. Eu fiquei sabendo que eu gostei a cara e não largava o osso. Então, é um trompete que soa muito livre, né? Ele é muito livre. Eu gosto de tocar com sonzão. Com som grande. Eu uso bocal grande. Furo de bocal grande também. Então, quando eu coloquei meus vocais nele e fui tocar, então, cara, chocou demais, assim. E impressionante o conforto, né? A afinação dele é muito boa, como todos os trompetes da HS. Estão todos bem ajustados de afinação. Mas a leveza e a sonoridade dele é um trompeto que soa amplo, né? Ele soa muito amplo. E essa pegada nele que... Eu não sabia, Bruno Belasco, que a máquina era de corrente. Eu não me liguei nisso. Eu senti um conforto muito grande de espaço, né? Senti um espaço muito grande na pegada, mas não sabia que era isso. Ele é mais largo. Os tubos... De uma tubulação superior para inferior, ela tem uma distância maior, né? Ele é bem mais largo. Então, a pegada é bem confortável mesmo, realmente. E ele não é pesado, né? E ele realmente não é pesado. Ele é um instrumento que é extra largo. E ele não é um instrumento pesado. Ele é bem leve, né? Bem equilibrado, na verdade. Ele tem um equilíbrio fantástico esse trompeto, cara. Fantástico mesmo. Me surpreendi demais com ele. E parabéns pelo meu nome do rapaz que projetou aí o trompeto. Macho Andorinha. Andorinha, sim. Andorinha, parabéns aí, cara. Que é genial. É um trabalho genial mesmo, assim. Que pra gente aqui tá sendo... É uma honra, né, cara? Participar disso, participar disso. E ter um material perto da gente. É incrível, é incrível. Incrível, é incrível. Vai surpreender muita gente do instrumento aí. Exposição. Show de bola. Ó, rapidinho. Vou falar pra vocês. Muito em breve vocês vão ver esse modelo aqui, que é o 1037M, na mão de Bruno Passos. Esse instrumento aqui, que é o Flugel DQ, você já pode ver ele na mão de Bruno Belasco, Bruno Passos, Dudu Quirino. É um instrumento com dois gatilhos, no pisto 1 e 3. O Wellington já falou aí de pinto, muito em breve vocês vão estar vendo na mão do Augusto, também fazendo bastante vídeo. O Augusto já tá com o modelo em dó atualizado. Isso. Com calibre lá. Tá aqui, é o TR5, né? TR5C. Isso. Tá aqui, ó. Então, gente, pra lá eu falar de maneira mais dinâmica, a gente vai voltar muito em breve pra falar de todos os modelos de trompete da HS Musical. Cada um vai fazer um review sobre um instrumento. Bruno Belasco, meu professor, gente. Tô. Essa semana aí, ó. Bruno Belasco, meu professor. É o novo guarulhente da área aí. Professor à distância, fiz uma aula sensacional. Gente, queria agradecer a participação de vocês. Valeu. Esqueci de falar do triunfal. Bruno Passos, quero ver isso aqui na sua mão um dia. O cara faz muitos casamentos, pô. Manda, manda aí. Manda aí que eu tenho umas igrejas boas aqui pra testar, fazer uns vídeos também. O cara já tá fazendo casamento na sua cidade, porque ele já casou todo mundo da cidade onde ele mora. Aí ele tá indo pra cidade de vizinho, ele vai casar todo mundo lá. O Marcio André falando do Flúgel DQ. O Flúgel DQ, o que eu achei muito interessante, que eu comentei com um amigo esses dias, é que ele sempre gosta de tocar nos grávidos ali, o Flúgel. E o DQ, você tem a possibilidade de tocar o Fá, o pedal, abrindo os gatilhos. Ele sai o Fá sem você se matar, assim, né? Fá estenido, abre os dois gatilhos, dá um Fázão lindo, cara. Show. Gente, obrigado. Valeu. Muito obrigado a gente ver toda essa galera aqui falando sobre toda a linha de trompete da HS. Obrigado pela participação com vocês. Obrigado, obrigado. Um prazer aí estar com vocês. Prazer, né, meu? Boa noite, galera. Boa noite. Valeu, Bruninho. Valeu. Vamos lá, vamos ver quem que a gente vai chamar agora. O Dinei, será que tá por aí? Eu tô vendo uma galera pedir o Bira Trombone. Será que ele tá por aí? Vamos ver. Chama a Andressa também. A gente vai dar segmento aqui na live. Vamos lá. Olha o Dinei aí. Andressa. Não, nós aqui, ó. Aí que top. E aí, como vocês estão? E aí, querida? Como é que tá, meu querida? Andressa aí também, ó. Aí que top. E aí, Andressa, tá tudo bem? Tudo, graças a Deus. Tudo firme. Show. Será que o Bira vai conseguir entrar aqui? Tomara, né? Vamos reunir esse Loubreza aqui uma vez na vida. É, então. Vamos expandir esse time aí. Gente, eu queria contar uma novidade. Rodinei, a gente já fala um pouco sobre o que você tá achando sobre todas essas convidades. Só queria aproveitar e falar que esse ano a gente teve, na mudança de 2021 pra 2022, entrou um cara pro nosso time de artista e desenvolvimento, que é o Wilson Dias. E que vai ser uma peça fundamental, assim, pro que a Andressa acabou de falar. Desenvolveu o Loubreza, a galera do trombone, o fônio. E, putz, que satisfação. O Andressa tá colaborando com a gente no desenvolvimento, através de feedback. Queria que você falasse um pouco, Andressa, sobre o que você achou dessa vinda pro time. Olha, eu, primeiramente, gostaria de dar boa noite pra todo mundo, né? Que já passou uma galera de responsa aqui. E eu apareci aqui, né? Com essa cara deslavada, né? Só o filtro pra salvar nós aqui. Fala, galera. Entrar no time da HS foi um grande presente, na verdade. Porque eu fui visitar a fábrica... Eu chamo a HS de Fábrica dos Sonhos, né? Porque ela fabrica um pouquinho do sonho de cada músico, né? E ela ouve a gente, ela conversa, né? O Plínio tem uma disponibilidade muito grande em sentar, ouvir, trocar ideia, dar risada, tirar sarro. Fazer o ambiente ser confortável pra que a gente se sinta em casa. E aí, quando eu fui na fábrica, né? E eu vi todo o carinho que é feito, cada instrumento, como ele sai da chapa, até ele chegar lá no processo de embalagem. Eu fiquei apaixonada. Falei, meu Deus! Até eu brinquei com o Plínio, até no vídeo tem, né? Ai, se eu pudesse levar-me embora agora. Aí o Plínio, não pode não. Ele dá dessas pra gente. Ele mexe com o coração da gente. E aí, depois, ele tira o doce da criança, né? Mas, graças a Deus, tá aqui os dois, né? O trombone e o meu fone. Não cabem, né, aqui no vídeo, mas estão aqui os dois lindos, maravilhosos. Eu chamo carinhosamente de Joãozinho e Ricardo, né? Tem que dar nome pras crianças. Tem que pôr CPF, tudo certinho, né? Então, entrar no time da HS foi um grande presente pra mim de 2021. Eu tava meio perdida, meio desanimada, assim, com algumas coisas no meio musical. Porque gera uma competitividade muito grande. Eu dou aula online, né? Aqui na minha região, no interior de São Paulo, não tem banda pra eu tocar. É, tipo assim, muito remoto, muito complicado. E aí, ir pra lá e ver artistas tão bons, né? Que tratam a gente tão bem, que fazem com que a gente se sinta em casa, me deu uma injeção. Falei, não, eu preciso ser melhor. Eu preciso estar melhor pra estar no meio dessa galera. Então, assim, me fez enxergar as coisas de maneira diferente. E aí, até a produção de vídeo, eu demoro pra mandar, mas aí, quando mando, mando tudo bem feitinho, bem arrumadinho, né? Porque é muito importante pra marca, né? Essa questão do visual. Tá tudo muito bem alinhado, né? Porque o Plínio, ele pensa em cada detalhe, cada vírgula, né? Que vai ser postado lá. Então, a gente também tem que ter esse carinho. Eu sou meio, né? Xarope com isso aí. Mas eu acho que tá dando certo. Tá sim, Andressa. Queria dizer assim, Andressa, ela se aproveita de uma ferida minha, que é o Disney, e aí ela tem mandado um caderno ali pra ficar bravo. Gente, acompanho o trabalho da Andressa, é um trabalho fantástico, assim. Ela, como ela disse, na região dela, não é uma área que tem muita banho fanfarra, enfim. E ela tem uma escola de música, e de lá sai muito músico bom. E, enfim, através do trabalho dela e do Daniel. Andressa, por favor, me ajuda a encorajar essas mulheres. Porque tem cara louco, tem um aqui do meu lado, tem um aqui na sua diagonal, do seu lado. Falta a mulherada, o nosso time de artista. Vamos encorajar elas a fazer parte do time também. Sabe o que acontece? Às vezes, por exemplo, eu, às vezes eu me assusto. Eu olho lá no grupo, né? Eu olho no site, a foto de capa. São tantos homens. Você vê uma mulher, você fala, meu Deus, ou ela é mais louca do que eles, ou ela tá ali, ó, muda, ela não tem voz. E mulherada que tá ouvindo aqui, mulherada que é do Loubrez, mulherada que não é do Loubrez também, né? Tem vaga aqui pra todo mundo. Não é assim que a banda toca aqui. Aqui todo mundo tem voz. Aqui todo mundo é importante. E aqui cada ser humano importa. Sendo músico, sendo o cara que viaja de transatlântico, né? Ele é a velha. Sendo o cara que mora no interior do Cudson. Sendo o cara que mora lá no fim do mundo, lá, ó. Ele importa. Cada um importa. Então, não tenham medo de conversar com o Plínio. Não tenham medo de trocar ideia, de saber mais. E visitar a fábrica. Eu acho que eu fui a quarta menina a ir visitar a fábrica, né? Teve as meninas do Quinteto Olímpia. Teve a Thaís, né? Da tuba. A Thaís. E aí? Caramba. Eu também. Mas foram poucas em comparação a... Então, assim, é importante. Por quê? Se a gente quer voz, a gente quer ter visibilidade, a gente também precisa correr atrás. É tudo muito novo, né? Inclusive pra nós, né? No mercado. Na minha... É... Tudo novo. Todo mundo novo, todo mundo junto, né? Então, assim, eu estudei no conservatório em Tatuí. 60 anos de curso, eu fui a primeira mulher a se formar. Então, olha o tanto que isso é louco, né? Se parar pra pensar, saíram excelentes eufonistas daquele conservatório. Mas eu fui a primeira, a primogênita, né? Eu digo isso com muito orgulho. E espero que atrás de mim venham muitas outras andressas melhoradas, né? Então, assim, eu estou aqui, né? Se por acaso vocês não quiserem falar com o Plinio, fala comigo que eu faço o meio de campo com o Plinio também, se vocês sentirem confortáveis. Mas, ó, é só a cara de doido. Todo mundo aqui é legal. Cara, que doido. Eu não é, Plinio. A gente não morde. A gente só é meio... Gente, ó, então, ó, só pra informar vocês, o Wilson Dias entrou pro time. Eu não sei se o Bira vai acabar conseguindo entrar aqui, porque ele tava numa gravação, mas o Bira Tão, o Bira Tão Rodrigues, mais conhecido como Bira Trombone, é um cara que tá ajudando a gente no desenvolvimento também. O Fabiano Cigalotti. Enfim, a gente tem pedido pra trombonistas irem na fábrica testar os nossos instrumentos pra dar problema. Assim como a gente fez com o Trombone, se vocês estão vendo nessa live esse monte de trompetista passando por aqui e lançamento de trompete, acreditem que a gente não é uma fábrica só de trompete. A gente fabrica curva, eufone, o fone, a gente fabrica trompa também. Só que somos uma outra nova. A gente tá precisando de vocês pra desenvolver os nossos instrumentos, melhorar e fazer a evolução do sopro no país. Certo, Dudu? Certíssimo. Galera, boa noite, muito boa noite a todos que estão me ouvindo aí. E, meu, tô te devendo já, antes de entrar na live, a desculpa aí que eu acabei de chegar da minha mudança, oficialmente em Ilha Bela, então demorou um pouquinho pra chegar, cheguei agora aqui na ilha e falar pra todo mundo que tá em casa, pra quem tá assistindo primeiro, tava vendo no carro o Márcio André, o Nascimento, o Elton falando, você falando em todos os instrumentos, peguei um pouco do Padovani também falando. É muito importante, cara, essa junção de... a música é feita por pessoas, né? A música não existe gênero. O que a gente faz, na verdade, nós somos instrumentos da música. E é muito importante ter todo tipo de pessoa, de todos os credos, de tudo que... todo tipo de pessoa não interessa se é qual a religião que a pessoa exerce, se é homem, se é mulher. O mais importante é saber que tem uma marca no país desenvolvendo um trabalho fantástico, como a Andressa mesmo tava falando. Eu sou muito grato e feliz, cara, de estar participando de uma marca tão legal que é a HS. Eu digo tão legal, não tô falando só da marca, mas falando de tudo que foi desenvolvido, do próprio Flugel aí, que eu sou... eu acho que isso ficou... até falei pro Plínio. Isso não... a Andressa falou do presente de 2021, isso pra mim é um presente pra vida, ter um Flugel desenvolvido por amigos que levam a minha assinatura, porque isso marca que não é pra mim, né, Plínio? Não é pra HS, é pra um público que gosta de Flugelhorn e ter um instrumento tão bem feito. É pra música, cara. Pode imaginar, quem acompanha meu trabalho sabe que eu tenho... Tá travando? Não sei se eu tô travando, eu tô ouvindo bem. E dizer pra vocês que eu tô muito feliz de poder contribuir com um pouquinho do meu conhecimento e fazer parte de um time tão bom, tão bom, que a HS formou de músicos e amigos que eu acredito que, na verdade, a gente tem que deixar o ego de lado. O principal fator de trabalhar numa marca brasileira é valorizar o produto que é feito no nosso país e conseguir fazer música de qualidade, com instrumentos de qualidade no nosso país. Isso não tem preço. Então eu só tenho muito orgulho. Já cansei de falar pro Plínio, cansei de falar pro Rodrigão, pra Sueli, pro Hugo, a felicidade que eu tenho de fazer parte da HS Musical e de saber que a gente tá deixando uma semente aí pros futuros Flugelhornistas do Brasil todo aí e daqui a pouco pro mundo inteiro. Então, assim, só tenho que agradecer, cara. Plínio, você é um cara muito visionário, cara. E você tá enxergando bastante coisa, assim, no futuro. Então, obrigado pelo carinho e vou falar pra vocês, galera. Quem não testou o Flugelhorn, quem não testou o 1037R, tem que testar um instrumento fantástico. Não sei o que, Plínio, o que eu falho do 1037, mas eu tô com esse instrumento faz seis meses. O primeiro protótipo, o Hugo, com todo carinho, escutou bastante coisa que a gente falou e desenvolveu esse instrumento, que é o instrumento que eu faço tudo com ele. Desde ali, de trompet, a Dixieland, a marcha no oficial, tudo. Instrumento, cara, incrível. E, meu, é muito orgulho você chegar a tocar com o instrumento e você não precisar corrigir nada. Quem é instrumentista sabe disso. Então, tanto o Flugel quanto o trompete, cara, eu que sou trompetista e toco o Flugel, eu não preciso corrigir, eu toco, eu consigo me expressar através do instrumento. E é muito ruim quando você... E isso se aplica também no trombone e no eufone, viu? Isso é muito louco, né? É muito mútuo, né? Tipo assim, você toca a nota, você pensa naquela nota, ela sai do jeito que você imaginou. A gente conseguiu isso que você está falando, é verdade. A gente conseguiu se expressar através do instrumento. E quando a gente foi, principalmente no Flugel, que eu posso falar mais, quando a gente foi desenvolver, que eu falei, Plinio, isso aqui ficaria legal se fizesse isso, se mudasse isso, e não foi outra coisa. Não foi coisa da minha cabeça. É óbvio, eu tenho um pouco de conhecimento, mas eu perguntei para tantos instrumentistas no país o que seria um Flugel ideal, né, Plinio? E a gente chegou com a caderneta e falou, óbvio, um Flugel ideal seria assim, assim, assim. E o 1037 é a mesma coisa. Quando a gente teve um evento no Rio, que o Plinio, o Plinio não foi, mas o Hugo estava lá presente, algumas pessoas, inclusive, elas falaram, óbvio, poderia melhorar o instrumento, e a gente desenvolveu o 1037. Cara, é ruim falar, porque as pessoas vão falar em casa, ah, o Dudu é artista da marca, está falando meio da marca. Não, vai testar o instrumento, não precisa ouvir o que eu estou falando, não. Testa o Flugel. Tanto é que o Flugel tem muitos artistas aí, renomados, Bruno Belasco, Bruno Passos, o Augusto, que estão usando o Flugel, porque o Flugel é bom. Não é porque, o próprio Marcio André, não é porque a gente está falando que o Flugel foi desenvolvido junto com o HS e que o Dudu ajuda. Não, o Flugel é bom, gente. Poderia tirar meu nome do Flugel. Ele vai continuar sendo bom, não vai mudar nada. Vai continuar sendo bom. O mais importante é isso, é deixar um legado para as próximas gerações. Bom, é isso. Falei demais. Eu, por muito tempo... Estão todos me ouvindo bem? Sim. Sim. Que bom. É um prazer estar convosco. É uma honra. Estou lisonjeado. Tem poucas palavras, mas estou lisonjeado. Show. Que legal. O que eu vi, nossa colega, por favor, você começou a falar, Andrés. Pode dar continuidade. É que eu, por muito tempo, por tocar em banda marcial, que é o que tinha aqui na região, eu usei muito tempo um instrumento de outra marca, né? E sempre tinha. Uma vez deu problema, a gente levou no técnico, tinha uma flanela presa dentro da solda. É. Nossa. E aí, quando eu entrei no conservatório, eu tive acesso a instrumentos de marca melhores, né? Lá no conservatório tem um Besson, tem Yamaha e tudo mais, né? E aí, você fala, nossa, a diferença disso. Só que um instrumento desse, um Besson, aqui no Brasil, para você trazer para o Brasil, eu preciso de um carro. É muito caro. Um caro. E aí, quando eu fui para a fábrica, foi amor à primeira soprada. Tanto no trombone, como no alfone, né? Até eu brinquei com o Renan. Falei, Renan, ó, se isso aqui era seu, tchau. Vou levar embora. O Daniel acabou de comprar para mim, então acabou. Você vai ficar sem. E a vibração do instrumento, a afinação do instrumento. Eu toco com o trombone, eu sou trombonista na orquestra do Senai, aqui em Sorocaba. E os meninos todos tiveram curiosidade, né? De dar uma sopradinha ali, para ver como que é. Aí eles sempre falam, rapaz, é diferente, né? A vara é mais larga, a campana vibra mais. E isso e aquilo. E tem gente que tem, que não tem um colega de na época, que ele tem um bar. Um trombone bar. Então você vê que é um instrumento que tem tanto tempo de tradição. E o nosso está ali, ó. No pé, na bota, correspondendo. Tem um som legal. A minha maior preocupação era esse tempo da adaptação. Porque nós que sabemos que no primeira semana tudo é lindo. E aí depois que a gente vai começando a conhecer, é igual um filho, né? Quando é bebezinho, tudo é maravilhoso. Aí começa a engatinhar, correr, aí você vê que o saci está solto, né? E aí, esse período de adaptação dos instrumentos foi tão tranquilo que parece que eu nem troquei. Parece que a vida inteira eu toquei, né? Com trombone, HS e o fone também. Quando eu levei o meu fone lá para a orquestra, o Maestro teve que fazer assim, ó. Menos. Porque eu estava soprando, soprando com vontade. Era sola, as coisas. E ele fez assim pra mim, ó. Segura, porque está cobrindo geral. Falei, então tá bom. Sinal que o bichinho tem para onde ir, né? Se eu precisar desse... Aqui, ó. No peito. E aí, é muito impressionante essa questão. Porque é um instrumento que é totalmente nacional. E as pessoas precisam olhar mais pra isso, com mais carinho, né? Sim. Eu estou num grupo de tubos... Eu tenho uma discussão enorme sobre o bichinho. Com um valor muito alto. Eita, me ouvindo? Tá travando. Alô? Opa, dá uma travadinha de leve. Então, teve uma discussão bem grande, né? Sobre a compra de instrumentos importados. Instrumentos nacionais que tinham um valor muito exorbitante. Que não valiam o que estava sendo pago. E aí, convidamos o pessoal, né? Não só eu, mas outros artistas que estão no grupo. Pra vir conhecer. Pra vir saber do que se trata. Antes de falar. Antes de concluir algo. Sem saber o que está fazendo. O que está falando. Porque vocês... Nós, né? Eu digo... Vocês, nós. Porque estamos todo mundo junto, né? A gente trabalha todos os dias. Piamente. Pra construir uma marca com excelência. Como já tem sido feito no mercado. E a evolução, ela demora pra acontecer. Não é da noite pro dia. Então, é preciso que as pessoas tenham coragem. De entrar em contato. Plínio, eu quero ir na fábrica. Ó, vamos agendar daqui seis meses. Porque tu mora longe. Precisa se programar. Se tiver oportunidade. Não perca a chance. Vá. Veja com seus próprios olhos. Até um coleguinha que colocou, né? Falou que... Com todo respeito. Mas os trompetes são os favoritos. Não é que são os favoritos. É que os trompetistas, eles são mais cara de pau. Vamos dizer assim. A gente é cara de pau. Eles vão atrás. Eles veem a novidade. Eles correm atrás. E aí, bicho? Quando é que é isso? Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer aquilo ali. Né? Eles são pra frente. São pra frente. Não tem medo de perguntar. De se arriscar. Então, aí? Ou tá travando ainda? Não, tá travando com o rio. Tá todo mundo aí? Tá ouvindo? Não, tá dando a travando. E aí o pessoal... Eu tô ouvindo, mas... Aí o pessoal do... Tá. E o pessoal do Lobres é mais... Mais erudito, vamos dizer assim, né? Eles são mais assim... Ai, não sei. Não, tem que ir com os dois pelo peito mesmo. Tem que perguntar. Tem que marcar de ir. Se conhece um colega que tem, pede pra tocar. Sabe? Porque as portas só abrem dessa forma. E é isso que eu tenho pra dizer hoje. E a evolução também só acontece dessa forma, né? O Bira é um cara... Exato. Eu falo com todo carinho assim, que é um cara que... Eu acabo até sendo chato com ele. Ele falou, amigão, desculpa, porque eu tô na correria de trabalho. Mas a gente tá empenhado em trabalhar, em se dedicar. Esse ano eu tô dizendo que é o ano do trombone e da trompa. Eu quero e tô empenhado em trazer essa galera pra resolver trombone e trompa, pra todo cenário olhar pro instrumento da HS como uma opção e que já é nos outros instrumentos o melhor custo-benefício do mercado. É verdade. Eu, se me permite a oportunidade, assim... Eu fiz uma colinha, né? De algumas coisas interessantes, assim... Corroborando com o que todo mundo já falou, e eu observei que tô desde o início... Com muita propriedade, pessoal, do universo dos trompetes, falaram coisas interessantes. E muitas delas é o custo-benefício, cara. É a facilidade, é a adaptabilidade com o instrumento rápido. Foi isso que eu percebi. E a facilidade com que a fábrica tenha esse toque de bola, esse feedback de cuidar de cada um com muito carinho. Eu observei isso também, é o que a Andressa falou, e muitos falaram lá, o Belasco, o Márcio André. Eu nunca vi uma empresa tão empeada em servir melhor, em apresentar um produto melhor. Desde a fusão do metal até a sonoridade final. O que eu pude observar... Eu experimentei um trombone, é o L781, né, Plínio? Que ele me apresentou, assim, uma facilidade da emissão do som. É o que a Andressa falou. Você pensa, sei lá, um Dó 4, e ele sai. Isso é muito difícil, cara. Eu peguei o instrumento, eu peguei o instrumento a primeira vez, o Plínio é testemunha disso. Eu sou meio teimoso. Eu toco um instrumento calibre grosso, mas gosto de tirar um Fá 4, um Mi bemol 4, paro por aí. Sou meio teimoso. Mas, assim, o instrumento saiu com panas, com sonoridade. Uma coisa interessante também foi os harmônicos. Você encontra aqueles harmônicos. Eu não sei se vocês percebem isso, né? A Andressa, claro, com muita propriedade também. Eu percebo que... Eu toco muito com naipes, né? Então, você escuta os outros instrumentos. O nosso som já está na nossa caixa craniana, através dos ossos. E o que acontece? Você consegue escutar clareza no teu som, mesmo com os outros instrumentos tocando juntos. E eu não percebo isso em todos os instrumentos, gente. Eu tenho outras marcas, eu tenho outros instrumentos. Mesmo que sejam naipes de instrumentos diferentes, né? Isso que é muito louco também. Sim, sim. Às vezes, eu participo de, por exemplo, big bands, naipes de 4, de 6, de 3. Eu gravo muito aqui no Rio. Graças a Deus, eu trabalho muito com gravação, cenário de gravação pessoalmente. E, às vezes, se depõe assim, você chega... Qual é o naipe hoje? É um barítono, igual já aconteceu comigo. O naipe era um flautim, um clarone e eu. Eu, caramba, como é que vai ser a fusão disso? Com muita propriedade, um dos maiores maestros desse país, que é o Jota Moraes. Eu falo muito bem dele. Ele, com muita propriedade, carnetou muito bem isso. E eu fiquei muito feliz. Eu falei, gente, que efeito é esse? Mas, assim, a fusão do grupo se interagiu de uma maneira que... As pessoas pensam que eu sou louco. Você vê na sonoridade as cores que você está buscando para o teu som. E isso aconteceu da primeira vez que eu peguei o instrumento. E eu gostei muito. Outra coisa, a leveza, o instrumento é leve. É leve. Eu não vou citar outras marcas, eu conheço muitas. Mas o instrumento é muito leve na mão. Eu toco um calibre grosso de um rotor. O rotor leve, trabalhando bem. A vara com... Com... Deslizando muito bem. Então, assim, são detalhes que eu procuro observar. E a gente... Eu já venho, ao longo do tempo, conversando muito com o Plínio, para algumas melhorias e tal. E, cara, eu percebi... Eu falei, ó, Plínio, isso aqui pode melhorar. Mas essas outras 20 coisas, não mexa. Por favor, não mexa. Porque o instrumento já é muito bom. Eu fiquei muito feliz do novo case. Foi uma coisa que eu reclamei um pouco, né? Não é, Plínio. Principalmente o instrumento à vara, né? Porque é um instrumento muito sensível, né, Andressa? É meio complicado você ter um case lá não muito legal, toma um tombo. E hoje nós temos um case reforçado. A gente está muito feliz com isso também. Entendeu? Agora, é... A gentileza de sobra de todos. É o que a Andressa falou. Isso aí, assim... Deus incomoda a verdade. Eu fiquei incomodado de falar assim... Eu me senti como se estivesse com os meus familiares na minha casa. E isso foi muito importante para mim. Esse é o detalhe que eu precisava falar. Entendeu? Eu tenho um defeito. Eu falo demais. Mas dá continuidade, Bruno. Plínio, por favor. Bira, muito obrigado. Andressa, muito obrigado. Dudu, muito obrigado. Eu acredito que se tem dado certo, se a HS Musical está sendo respeitada, está sendo conhecida no país, é em função de respeitar primeiro o cenário, respeitar vocês. E de ter o feedback de vocês. Eu coloquei até no roteiro aqui, que é uma fala que o Bira citou. São feedbacks construtivos. Ou seja, são para a marca crescer. São para o produto melhorar. E feedbacks positivos. Isso que ele falou. Ele falou... Ele achou uma coisinha que poderia melhorar, mas ele falou... Essas outras tantas, deixa como está, porque vocês estão fazendo bem. Então, assim, a gente tira uma média do que está sendo falado. A gente procura pegar opiniões diferentes. Pegou um cara do Popular, pegou a Andressa, que, pô, estudou no Conservatório de Itatuí. Pega um Fabiano Peralotti. Alan Abad, a trombonista popular. Danilo Correia, que foi na fábrica. A gente quer a galera do Erudito também, pisando lá na fábrica, para falar sobre. O Wilson Dias agora está com a gente lá. E a gente está querendo fazer um trabalho com seriedade e está fazendo. Então, é por isso que tem dado tão certo. E muito obrigado por vocês acreditarem na HSM. Eu só quero fazer uma última observação rápida. Aproveitar que está ao vivo. Assim, só para divulgar um trabalho, a gente está fazendo uma divulgação muito grande da marca. E em bandas militares e evangélicas, em especial as evangélicas também. E falar de alguns projetos que a gente participa. Por exemplo, o Andressa falou com muita propriedade de alguns. Dela aí do interior, que eu acho bacana. Eu estou participando de um projeto chamado Javan Couve. Tem uma galera top. A gente vai estar fazendo um projeto chamado de Javan Couve. E é um projeto para espalhar pelo país aí. Pelos SESC, etc, etc e tal. Nosso querido Diogo Nogueira, através do Fabiano Cegalote também, que a gente trabalha muito. E um projeto de choros e samba, que é um samba, um choro, um chope, daqui do Rio de Janeiro. Espero recebê-los. O pessoal Andressa, nosso parceiro, para a gente trocar uma ideia e fazer uma visita. O Plino eu já convidei. Sim. Eu já convidei. Não foi só para aquela picanha na churrascaria, não. Era só isso, gente. Tamo junto. Obrigado. Andressa, obrigado por estar com a gente, por acreditar na gente, todos vocês. Bira, muito em breve. Espero ter uma live para falar sobre os seus trabalhos. Você, cara, Antana, eu quero sua assinatura num papel. Artista HS Musical, muito em breve. Você é muita honra, muita honra. Não sei se eu mereço, mas obrigado. Lógico que eu mereço. Eu te agradeço. Andressa, obrigado de verdade por estar com a gente. Conto com você para convencer essa mulherada de que pode falar com a gente. A gente está esperando esse contato. A gente quer ter um time legal de artistas, mulheres. E a gente... Pô, todo mundo... Esses caras aqui são caras de pau, pô. Entre em contato com a gente. Eu já falei para você ter uma ideia. Eu já comentei com umas cinco mulheres musicistas. Falei sobre esse projeto da HS. Aquilo que a Andressa falou ainda. Existe um pouco esse... Não é nem o medo, mas o receio de falar com a marca. Mas tem muita coisa boa para vir pela frente. Inclusive, você vai receber alguns telefonemas essa semana. Mesmo essa correria da Luca, que só o Plínio sabe, o Elton, que eu estou aqui. Mas tem muita coisa para acontecer, cara. E eu só tenho a agradecer... Eu agradeço a Deus todos os dias por todas as portas que estão sendo... Porque abrir porta é fácil. Você permanecer dentro, que é difícil, né, cara? E permanecer em uma marca que está crescendo tanto. Com uma família tão grande que a HS, cara. Eu, quando vou tocar o instrumento... Isso não é por ser garoto de propaganda, não. Mas eu falo com muito orgulho. Daí o cara fala... Ah, mas é bom mesmo. Eu pego o instrumento e falo... Toca aqui. Depois você me fala. Isso. Isso. Toca. Depois você me fala. Gente, obrigado. Falou de bom. Até breve para todos aí. E eu vou puxar mais uma galera que ainda tem uma galerinha para entrar aí. Fechou? Tamo junto. Show de bom. Um abraço. Boa noite a todos aí, cara, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Galera, tem mais uma galerinha para entrar aqui. Conheçam o trabalho do Dudu Quirino nas redes sociais. Sigam ele aí. André, Sabira Trombone, todos os que passaram. Vamos ver quem que está por aqui. Vamos lá. Será que esse e-mail está por aí? Será que o Marco dos Anjos também está por aí? E o Rudinei. Gustavo está por aí também? Vamos ver. Olha ele aí. E aí? Boa noite a todos. Beleza, Pinho? Olha o Marco dos Anjos aí. Olha aí o Marcão. Salve, boa noite. Gente, boa noite a todos. Falar rapidinho com o Rudinei. Rudinei, no ventre sai da vida. E aí, Brinei? Tem um trompetista perdido no meio dessa galera do Loubreza aí. Mas, Rudinei, rapidinho. Pô, cara, estou totalmente perdido. Queria falar... Queria que você desse uma palavra rapidinho sobre o Triunfos... O Triunfos não, perdão. O Prêmio, que é o trompete que eu levei aí para Salvador, que você soprou. Queria que você desse uma palavra sobre o que você achou dele. Está travando um pouco. Cadê o Gustavo? Está por aí? Rudinei, acho que eu vou ter que fazer uma live com você, hein? Ele está na estrada, gente. Acabou de sair de um show. É, a estrada oscila bastante, né? É, então. Eu acabo que eu faço uma live com ele depois para ele falar sobre essa parte de trompete. Bom, ele saiu aqui. Eu vou puxar o Gustavo. Rapidinho. Depois. Faz uma... Pronto. E aí, Marcão, tudo bem? Cimei, tudo bem? Tudo jóia. Prazer estar com vocês aí. Cimei, prazer te ver. Plínio. Prazer é todo mundo. Prazer é meu. Gente, acaba de entrar aí. Eu queria que vocês dessem as boas-vindas. O Cimei, nosso técnico e artista. Marcos dos Anjos. Construtor. Aí que tome. Marcos dos Anjos. Marcos dos Anjos. Marcos dos Anjos. Vamos lá. Vamos lá. Chegou e prontou. Coloquei aí, ó. A tuba que ele estava tocando é uma tuba compacta em Mi Bemol, HSTBV. Gente, Marco dos Anjos, Simei Ferreira, Gustavo Campos, nosso novo artista. Queria falar para vocês que este ano é um ano de muita novidade. A gente vai realizar o relançamento das... que a gente acabou fazendo no meio da pandemia, no início da pandemia. E vão ter alguns relançamentos este ano. A tuba 5 quartos compacta Select em Si Bemol, HSTB7, tuba Signature do Marco dos Anjos, que é a HSTB6, e a própria tuba que o Gustavo acabou de tocar aqui. Terão alguns outros relançamentos em relação ao Flugelhorn, que acabou acontecendo também no meio da pandemia. a gente ainda está, mas acredito que é o momento de a gente refazer esses lançamentos, que acabou acontecendo com o Flugelhorn, HSTR1, 43B e o Piccolo em eventos privados. Então, não indo ao grande público. E queria que cada um deles desse uma palavra sobre as respectivas tubas que eles vão estar usando no relançamento. Quem quer começar? Acho que o Marcão devia começar aí, não é, Marcão? O mestre, o mestre fala primeiro. O mestre, é. Vamos lá. Bom, primeiramente, eu queria agradecer à HST por essa oportunidade de podermos trabalhar juntos, e depois de tantos colegas de outros instrumentos falarem, tantas coisas belas, bonitas, verdadeiras. A gente fica quase, quase não sobra nada para a gente falar, né? Porque toda a verdade já foi dita. uma empresa que chegou com tudo, uma empresa muito séria, uma empresa que faz as coisas acontecerem, trabalhando com as pessoas certas, em equipe, e fico feliz pelo meu naip, pelas pessoas que estão representando o nosso instrumento, né? primeira pessoa foi o Cinei, que veio trabalhar com a gente, e fiz um pedido especial ao Plínio para convidar o Gustavo, fico muito feliz pelo Gustavo estar aí. um pouquinho sobre a tuba HSTV6, que é uma tuba Cb5-4 compacta de ação frontal, que é uma tuba que considera como se fosse uma tuba de tamanho standard, né? Porque a 5-4 compacta ela é como se fosse uma tuba 4-4, né? E quando você se refere a um instrumento desse porte, você tem um instrumento leve de se tocar, um instrumento com som bom, um som ao mesmo tempo que ele é volumoso, é... 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 pessoas que são amantes de música, o pessoal da igreja, bandas militares, orquestra sinfônica, e... é um instrumento bem equilibrado, as dimensões dele, campana versus corpo versus calibre. da terceira posição, da terceira posição, na quarta pompa, e é para poder auxiliar nas notas graves, né? A gente, como a tuba S bemol e ela normalmente não precisa ter um quinto motor, a gente, com esse recurso do quarto piso, a gente consegue tocar uma nota muito importante no retratório, que é o dó grave, então a gente abre a primeira e a quarta pompa toda, e nós temos o dó grave afinado. E é um instrumento bem legal, um instrumento que funciona bem, a gente não precisa fazer muita força para tocar, e é um instrumento que eu curto bastante. A TV7 também, muito parecido com a TV6, porém de ação vertical, e a TVEF, que é a oportunidade de tocar também, antes do lançamento, e é uma tuba, o Gustavo vai falar melhor do que a gente, é uma tuba super leve de tocar, é só você encostar, parece que para a gente você encosta a boca nela e ela sai tocando, tão levinha que é, né? É mimol, pequena, mas tem um som grande e volumoso, mas é isso, agora os nossos colegas falam aí sobre as outras tubas que estão mais acostumados, né? Bom, eu vou falar da TV7, né? A TV7 era uma tuba, como o Marcos falou, 5 quartos compacta e ação vertical, mas o que é incrível nela é a sonoridade, muito equilibrada, afinação muito boa, e o gatilho também, ali na primeira pompa, ajuda demais na afinação das notas que você dá no primeiro e no primeiro e segundo os pistos, né? Isso foi uma bela jogada, uma bela sacada de colocar o gatilho ali para facilitar, né? Na afinação dessas notas, já que com a ação vertical fica muito difícil você abrir a pompa e fechar na mão, então o gatilho veio para facilitar, né? para ajudar na afinação dessas notas para os tubistas, né? E era uma 5 quartos compacta, então ergonomicamente falando, é uma tuba que ficou muito fácil de tocar porque está muito próximo aqui, né? Você não precisa erguer demais o braço, está tudo muito confortável aqui, a máquina é leve e é uma tuba com os harmônicos muito equilibrados, é um baita instrumento, é o instrumento que eu vou fazer gravações esse ano aí, né, Plínio? E vamos relançar ela e eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí, principalmente para os nossos queridos músicos CCB, os tubistas aí que gostam da ação vertical. Que top! Show! É verdade! Pode falar, Gustavo, em relação a Mi Bemol, o que você está achando dela? Olá, boa noite a todos aí, é um enorme prazer estar aqui presente com o mestre Marcos e o Cimei. Primeiramente, eu tenho muito que agradecer o grande professor Marcos aí que foi, antes de tudo, uma referência musical assim incrível na minha vida. Antes de qualquer coisa, antes de ter um bom instrumento de marca boa, que é a HS, a gente precisa ter uma referência musical e a minha referência musical durante muitos anos e ainda continua sendo, é o professor Marcos. Além de ser um músico maravilhoso, é uma pessoa incrível. É isso aí. Obrigado. Obrigado pelo carinho. É recíproco. Muito obrigado. Sobre o instrumento, falamos sobre todos os instrumentos da HS, até estive na fábrica conversando lá com o Cimei, ele mostrando o aparato que eles têm hoje em dia para poder ter um instrumento de qualidade. Desde a microcâmera que passa por dentro do instrumento, vendo se as soldas por dentro estão feitas perfeitamente, não tem nada escorrido, a ferição, talvez não tem nada vazando no instrumento, coisas que a gente não via em instrumentos passados. E hoje em dia essa tecnologia agrega muito na qualidade do instrumento. Você toca e, por exemplo, a tuba mi bemol, você assopra um instrumento leve que não perde nada de ar, de vibração. O instrumento vibra por inteiro e a qualidade do som é ótima, principalmente na região grave. Então, isso é graças também à qualidade da equipe que o Cimei trabalha nessa parte lá também e está lá analisando e vendo toda essa parte do acabamento fino, da parte principal que é a hora que ela sai da linha de produção, que é primordial, que a gente vê no instrumento nacional que é feita nos instrumentos que foram importados. Por exemplo, uma tuba TB1 em dó, que é uma, é muito parecida com uma Besson 995, é muito igual. Você vai pegar a TB1, custa três vezes menos que uma Besson. Você vai gastar uma fortuna para comprar uma Besson, sendo que você tem uma tuba de qualidade, com três anos de garantia, com toda a base, toda uma equipe que está por trás, que nem o Cimei, toda a produção da HS preocupada em qualidade. Então, a gente tem esse material aqui no Brasil e eu vejo isso daqui, eu peguei essa tuba no bemol, estou experimentando, você consegue tocar solos maravilhosos com uma leveza e com uma musicalidade incrível. Assim, eu estou gostando muito, inclusive estou ansioso para que isso pegue em dó. Eu estou contando os dias, eu estou até sonhando. gente, eu acho que um lance legal para falar de novidade, eu nem sei se o Marcão estava sabendo disso, o Marcão e o Hugo mostrou no começo dessa live que para os tubistas é um lance que eu acho que é fantástico. São as novas capas que vão estar acompanhando os instrumentos para pedidos feitos através de lojistas a partir do dia 15 de janeiro e que dá uma segurança maior para os tubistas no transporte do instrumento. Eles sabem que é um instrumento grande, pesado, enfim, mas ao mesmo tempo é delicado, então tem que ter um cuidado e a gente aderiu para toda a linha de instrumento HS musical uma nova capa, o Hugo que estava com a de tuba no começo da live, mas eu já informo vocês que, por exemplo, o topo aqui da capa, ele não fica em contato com o orlo, então acaba que não risca o orlo da campana, ele fica um pouco mais abaixo e acaba não prejudicando o instrumento. Então, assim, gente, o que o Gustavo falou, o Cimei falou, o lance de ter a seriedade, ter uma equipe pensando em entregar o melhor para vocês é fundamental, a gente está respeitando o cenário, tem caras como o Marco dos Anjos que é referência no instrumento, na virada de 2021 para 2022 chegar o Wilson Dias para desenvolver os trombones e o fônio, o Cimei que está lá na fábrica toda semana vendo alguma coisa de tuba, testando tuba, ou vendo a parte de construção, parte técnica, a gente está levando com bastante seriedade isso e acredito que vocês poderiam falar um pouco sobre isso. Então, a nossa preocupação é que todos os processos sejam bem feitos. Todo processo bem feito e sendo feito dentro da conformidade, isso vai gerar um instrumento com qualidade. Então, se tudo lá atrás, desde a escolha da matéria-prima até o produto final, lá na embalagem, foi seguido todos os processos certos, você vai ter um instrumento de excelente qualidade. E fora todo o processo correto que é feito, ali no final, depois da montagem, o Cimei ou os outros técnicos da fábrica estão lá para ver se o instrumento está realmente na conformidade, se está tudo funcionando direitinho ou não. Funciona igual uma fábrica de automóveis. Por mais que tudo seja feito certo, tem o piloto de teste, que é para tirar qualquer rebarba que porventura possa existir. Nesse carro assim é feito um instrumento, com os mesmos cuidados. Então, todo músico que adquire um instrumento HS, ele tem certeza que ele está comprando um instrumento de qualidade, comprando o instrumento de uma empresa que, se necessário for, vai resolver o problema que porventura possa haver no instrumento dele. Tanto que são três anos de garantia e HS cumpre, arrisca esses três anos de garantia com os músicos. Tá bom? E outra coisa, até teve um grupo de tubistas hoje que falaram algumas coisas, né? Quem tem boca fala o que quer, mas é simples, agenda, me procura aí no Instagram e venha tocar nossos instrumentos. Se você tinha uma ideia errada de instrumentos fabricados no Brasil, venha conhecer a HS. Eu dou minha cara a tapa pela HS, eu coloco minha mão no fogo, eu sei o que eu estou fazendo e sei o que eu toco. Eu sei o instrumento que eu toco na HS musical. Eu, particularmente, desde quando eu sou criança, eu nunca tive problemas com instrumento nacional, tanto é que toda a minha carreira eu tive tubas de vários países, de várias origens, mas nunca deixei de ter os meus instrumentos nacionais, como tem até hoje, né? E se eu precisar pegar um instrumento nacional e tocar numa orquestra ou no conteúdo de metais, eu farei, assim, com o mesmo prazer e qualidade que eu faria com um instrumento que custaria três, quatro, cinco vezes mais, né? E eu penso que os instrumentos da HS, como o Gustavo falou, pela vedação que ela oferece e pela construção, pelas soldas, pela montagem, é um instrumento que ele produz cem por cento do que ele pode oferecer, né? Ele é um instrumento que não atrapalha a sua performance, então você pensa em tocar, você vai tocar, o instrumento responde, ele corresponde ao que você pensa. E nós estamos aqui falando, por enquanto, apenas da TB6, da TB7, da TB EV, da TB1C, mas a HS tem uma linha de tubas muito grande, né? tem a TB1, tem a TB2, tem a R751, tem as TB3, em Cbm, em Bó, a Infá, que é de quatro pistas, quinto rotor, então todas as tubas, qualquer uma delas que a gente pega para tocar, a gente percebe que o padrão de qualidade é o mesmo. e eu quero aproveitar essa oportunidade, sabe, para dar um conselho para tubistas, amadores, profissionais, estudantes, amantes, de tomar muito cuidado com instrumentos que vêm de fora do país, instrumentos antigos e que chegam aqui e passam por algum tipo de reforma, mas ficam lindos, ficam maravilhosos, mas na hora que você vai tocar, sabe, tem folga nos pistos, tem folga nas pompas, tem vazão de ar, o som não tem foco, o som não tem projeção, aí você pega e passa a mão numa HS, tudo isso é resolvido, né? E é evidente, qualquer instrumento, depois que você faz um trabalho de você se acostumar, você pega o instrumento, começa a trabalhar com ele diariamente, usa um bocal legal, no caso agora as tubas estão vindo com bocais da Padropane, que são ótimos os bocais também, mas se você faz um trabalho cotidiano, meu, você vai ter um resultado incrível, não tem como não ter, sabe? E muita gente sai por aí falando mal do instrumento e muitas das vezes o problema está no próprio instrumentista, então tomar cuidado com isso daí, se você tem dúvida em relação ao instrumento, vai à fábrica, é só marcar, é só combinar com o Plínio, combina com o CIMEI, você experimenta o modelo que você quiser e você realmente vai entender o que nós três aqui estamos dizendo, estamos dizendo a mesma língua, estamos querendo dizer que realmente o instrumento funciona. complementando, o professor Marcos falou sobre as tubas, essa preocupação que eu vejo também é atender ao mercado que existe aqui no Brasil, inclusive convidando ao professor Marcos que tenha uma tuba com assinatura dele, olha que incrível, nós temos uma tuba aqui no Brasil com assinatura do professor Marcos, onde ele esteve pesquisando, atendendo as necessidades nossas, daqui do nosso país, então que empresa que faz isso de fora? São raras, nós temos isso aqui ao nosso favor, inclusive a desenvolver futuras tubas também, projetos futuros que eu vejo com tubas em vá, em bemol e tudo mais, em maior porte, que vai ser, vai revolucionar sim o nosso mercado, porque eu vejo que cada vez mais o investimento é grande e a gente vai ter um instrumento para atender cada vez mais as nossas necessidades reais aqui. Já temos eu vejo que tem uma linha enorme, desde a tuba em bemol, fá, em dó, em bemol, seja ela vertical, horizontal, que atende a todas as nossas necessidades, seja para tocar na igreja, numa banda ou numa orquestra. Então, e além de tudo, a matéria-prima já temos todas aqui no Brasil. Então, para configurar o instrumento agora nós temos uma empresa que pensa no músico, no músico aqui no Brasil. Não somente uma empresa que compra instrumentos, sei lá, de fora, atrás e não se preocupa para onde que vai instrumento ou o que vai ser, somente em lucrar. A empresa pensa no músico e no futuro, além de tudo, na música, desde a formação, até que eu vejo uma das visões da empresa, na formação educacional que eu acredito que quanto mais novos as crianças, principalmente, têm contato com a música, melhor vai ser a nossa sociedade. Eu vejo que a HS também tem essa preocupação na formação dos jovens e levar a música para todos, não somente pensando em qualidade de instrumento, mas de qualidade de vida para todo mundo. Isso que eu acho incrível. Show de bola. Como o Hugo falou no começo da live, a gente faz com foco em três pilares que é amor, cultura e educação. Então, assim, a gente está empenhado em fazer um trabalho com seriedade e tem feito, tanto que reflexo em relação às tubas, eu comentava hoje com, eu não lembro com o que eu estava falando, acho que foi com o próprio Gustavo, o Wellington da tuba na academia da USESP utilizando uma tuba HS, aí ao mesmo tempo você vê o público de igreja aderindo às nossas tubas, público de banda e de tocata em relação à tuba midemol. A gente tem um projeto sim, eu estou vendo a galera comentando aqui nos comentários, muito em breve, acredito que ainda nesse primeiro semestre a gente solte um vídeo em relação à tuba Infá da HS Musical, esse meizão já está encarregado de fazer um vídeo e todos que quiserem ir até a nossa fábrica conhecer e testar, o João Marcos é um, que é nosso artista também, de tuba, então assim, a gente está empenhado em fazer um trabalho sério, falaram aqui as tubas em dó vem quando, a gente já tem tubas em dó, tem a TB3C, tem a TB1C e vem o projeto de uma TB6 em dó, uma tuba 5 quartos compacta em dó também, então eu acredito que é isso, gente, para a gente acabar não se estendendo muito, muito em breve a gente volta com todos esses russos, Marcos dos Anjos, Gustavo Campos, nosso novo artista HS musical, e Cimei Ferreira, para estar falando sobre a tuba, sobre todas as ouvidades, agradeço a todos os artistas que passaram aí também, infelizmente Wilson Dias não pôde estar presente porque está comandando um ensaio, Renan Fortes que está em afastamento militar, porque acabou de entrar na Marinha, está no Rio de Janeiro lá fazendo toda a parte de cumprimento militar, formação, então ele está pegando o celular de domingo por 30 minutos, enfim, e o João que também não pôde estar participando porque está dando aula, beleza? Gente, obrigado pela participação de vocês, na sequência aqui eu vou falar um pouco sobre Trompa, que também tem algumas novidades e já vou encaminhar para o cenário da live, se vocês quiserem se despedir, dar alguma novidade, falar algum fato, agora é a hora. Eu quero agradecer a participação, o convite, feliz por ver o Cimei, por ver o Gustavo e sucesso para a empresa, vamos em frente. Eu gostaria de agradecer, opa, desculpa, posso falar? Eu gostaria de agradecer a oportunidade a todos da HS, Clínio, Hugo e a todas as pessoas que tornam isso daqui possível, esse instrumento maravilhoso a chegar nas nossas mãos, desde a linha de montagem lá da chapa de metal bruta, até passar na mão de todo mundo, até chegar nesse instrumento bonito aqui. Muito obrigado e também, quem puder, siga lá nos meus canais, no Facebook, Gustavo Tuba, no Instagram, Gustavo Tuba, Gustavo Campos Educação Musical e no YouTube, Gustavo Tuba e Gustavo Campos Educação Musical. Aqui, o meu forte abraço a todos vocês, eu fico muito agradecido pela presença de todo mundo e pela paciência de todos me ouvirem. Muito obrigado professor Marcos, Cimei, Clínio, muito obrigado a todos. Valeu, Gustavo. Imagina, prazer. Bem, o meu muito obrigado aí, né, ao Clínio pelo convite à live, à HS Musical, ao Hugo, a toda a diretoria, ao professor Marcos dos Anjos, que me colocou na HS Musical e também ao Gustavo por fazer parte dos nossos artistas, eu tenho certeza que vai sair muitas coisas boas daí. Então, foi um grande prazer e um abraço aí a todos. Valeu. Gente, obrigado, apoio o trabalho de todos aí e valeu mesmo. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Gustavo. Até mais. Valeu, Marcos. tchau. Gente, eu vou montar a trompa aqui só pra falar sobre ela. Vamos lá. Gente, pra quem perguntou aí durante a live, eu vi que bastante gente acabou comentando, estou aqui com uma trompa HS Musical, é uma trompa dupla, si bemol barra fá, certo? Esse ano, a gente tem um projeto pra desenvolver nossa trompa, ela é uma trompa que já é funcional, quem quiser assistir, tem alguns conteúdos no YouTube da HS e Facebook e Instagram falando sobre a trompa, alguns trompistas, musicistas, acabaram passando pela fábrica e testando ela com feedbacks positivos e construtivos e que a gente está ouvindo e vai acabar desenvolvendo e melhorando esse instrumento pra que possa chegar na mão de todos os trompistas do país, todo mundo possa conhecer, testar e ver que é um instrumento também de qualidade, certo? Fazer um parecer final pra quem não acompanhou a live desde o início, esse ano foi uma novidade no final do ano passado e que a gente traz pra eles todos os instrumentos, eles saem de fábrica com o bocal da Padovani Music, todo o pedido feito dos nossos lojistas, a partir do dia 15 de janeiro, eles acompanham novas capas feitas de lona em vinil PVC, mais conhecida e popularmente conhecida como capota de jipe, primeiro lançamento do ano e a pré-venda está liberada já, é o 1037R, quem quiser comprar esse modelo que ele foi construído, a construção foi pensada em trompetistas comerciais, o público e o de lead, enfim, já pode entrar em contato com os nossos lojistas que eles vão estar passando preço, enfim, já está autorizada a pré-venda deles. Na sequência desse ano, acredito que em março, abril, a gente vai estar lançando a linha Triunfos, que vai ter trompete triunfal em si bemol, trompete triunfal em dó e trombone triunfal em si bemol. Mais para frente e mais ainda esse ano, lançamento do Triunfos, certo? Primeiro trompete extra largo fabricado no Brasil, calibre 11,9, campana de 5 polegadas, ideal para solo, enfim, para quem gosta de um instrumento com as tubulações mais largas para um timbre mais escuro, para solo, enfim, esse é um instrumento. Teremos alguns relançamentos esse ano em função da pandemia que a gente fez alguns lançamentos, a gente ainda está, mas acredito que já dá para fazer um lançamento melhor desses instrumentos. HSTR 543B, que foi feito em um evento privado, Flughorn HH2DQ, instrumento com dois gatilhos, enfim, foi lançado no Jazz Trumpet Festival juntamente com o Vintage e o Piccolo, a gente vai estar refazendo o lançamento porque também foi feito em evento privado, como o Marco dos Anjos, Cimei Ferreira e o Gustavo falaram aqui. Também vamos fazer o relançamento das tubas, cada um de forma individual, apresentando todas as características. Teremos novidades para trompa e trombone esse ano e também temos projeto de desenvolver tuba em fá contrabaixo, uma tuba um pouco maior, a gente tem já uma tuba compacta em fá e a tuba em mi bemol também, mas temos projeto para lançar elas com calibre maior, beleza? Se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para pontuar, alguém gostaria de estar passando por aqui, acabou que a live se estendeu um pouco, mas quem quiser, algum lojista, se estiver por aí, se algum lojista estiver assistindo essa live, entre em contato que a gente encaminha ao nosso setor de vendas para estar adquirindo tabelas, saber as condições de preço, enfim, as políticas de vendas da HS Musical e estar começando a trabalhar com a nossa lina. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa pontual, alguém quer dar uma entrada na live aqui para perguntar alguma coisa? Muita gente passando aqui pela live hoje. Onde acho lojistas? hsmusical.com.br tem a parte de revendedores no qual você pode adquirir ali e ver o mais próximo de você ou que tem um instrumento que você está buscando a pronta entrega. Fique à vontade, quem quiser conhecer, é só entrar no nosso site. Alguma dúvida? Gente, conheçam também, aproveitar aqui que a gente também falou os acessórios da Padovani Music que são feitos sob medidas para o instrumento da HS Musical. Aqui eu estou com um kit de capelote de trompete e também um anel tônico. Fiquem à vontade, conheçam os produtos. os Padovani vêm com novidade de surdina. Enfim, gente, acredito que é isso. Muito obrigado pela participação de todos. HS Musical, a evolução do sopro. Abraço. Tchau. 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 Tchau.